FILHÃO! Vem aprovado no final, vem aprovado no final, vem para o filho, vem para o filho. Humilhei, te humilhei, eu fui ensaboado, humilhei. É o BOF! Já avisei que vai dar merda isso. Fica, fica safe, fica safe. Não dá, não dá, o Lodo já era, o Lodo já era, vambora, vambora, tá quieto, vambora, vambora. Cagão, sem exceção. É o time inteiro rapaziada. 1 2 3 Menino, que dificuldade é essa, Junior? Minha Nossa Senhora, por que tudo com essa velocidade ficou vindo nesse carro, hein Junior? Botou o Pelota aqui, botou o Pelota. É rapaziada, a Dandão tá aqui, realizando um, né, ô cara, pra quem me acompanha e sabe. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 15 14 16 16 17 20 20 22 22 23 23 24 24 Ele rachou, não dá uma hora. O leão vai ser assim. Toma, Tony. Toma, Tony. Vai, mamãe. Vete o leão, mamãe. Vai. Ai, Tony. Ai, Tony. Paulo, cadê aí? Paulo, cadê aí? Vem aqui, eu vou estimar ele. Aqui, ó. Eu tenho medo de você. 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 Eu não vou. Arré, arré, arré. Vai, vai. Vai, vai. Eita, boa. Ai. Você bateu na árvore? Ai, morreu. Animal, burrão. E morreu. Boa noite, rapaziada. Cadê os brabos? Quero saber. Ó, o solo voltou normal. Eu quero saber. Cadê os brabos? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala, meu querido Charles. Tudo e contigo, Charles. Tudo na paz? Qual é que é boa, hein, rapaziada? Fala com o Nandão aí. Suavidade. Salve, Sidney. Como é que tu tá? Salve, Isaías. Opa. Ô, Helder. Obrigado pelo compartilhamento, meu lindo. Tamo junto, hein? Rapaziada, dê no like, dê no compartilhamento. Boa noite. Fala, Fernando, meu xará. Pica de grilo. Bruno, vai ter mamada hoje? Só se essa merdinha subir, né, Brinks? E aí, Bruno? Salve, Isaías. Boa noite. E aí, Cesar? Boa noite, rapaziada. Rapaziada, seguinte, ó. Nandão mudou algumas coisas na ripa aí. Eu acho que o sorteio vai ser pela Loteria Federal. O que vocês acham? E aí, Badureira? Pra daí não ter BO, o que vocês acham? E aí, Jefferson? Gostou? Gostou? Gostaram do vídeo? E aí, JP? É cheater e... Ah, tá louco, JP. Me faltou luz, cara. Bora que bora. E aí, Ricardo? Boa noite. E aí, Roberto? Boa noite. O JP já comprou minha ripinha, é? Ah, agora é que eu fiquei muito tempo de receber anúncio, certo? O Facebook agora tá bombando. Como é que funciona o bagulho da Loteria Federal, rapaziada? Bora que bora, seus cujapietos. Boa noite, Fernando. Rapaziada, quero ver geral compartilhando e geral deixando like. Boa noite, Joel. É uma boa, né? É, digita aí, exclamação rifa aí, JP. Num pé cinco. Opa! Ô, Dart. Subiu, caiu. Foi pra lá, no brabo caiu a luz, né? Dá uma olhada aí, JP. Inclamação rifa. Dedo no like. Valeu, Dart. Obrigado pelo compartilhamento. E aí, Lucas? Boca de leite. Dedo no like, né, Joel? Boca de mel. Quarta é feriado, rapaziada? Quarta é feriado, rapaziada? Opa! 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 Como é que é o bagulho da Loteria Federal, rapaziada? O que eu vou fazer pela Loteria Federal? Que dia saem os bagulhos da Loteria Federal? Opa! Ô, Jones, como é que tá, Jones? Ô, Jones, obrigado. Obrigado pelo compartilhamento. O Jones já chega compartilhando e deixando aquele like maroto. Ah, quase. Então tá. Não, não. Curiosidade mesmo. E bora, rapaziada. Como é que é o bagulho da Loteria Federal? Boa, JP. Obrigado. É 15 pila, JP. Ajuda o Nandão aí, Boca de leite. Bora, Fernando. Mostra o ECG aí. Salvação, ECG, Weston. Dá, dá. Oxe, hein. Vai até final do mês, eu acho. Valeu, Gerasmo. Valeu, Gerasmo. Vai ter inimigo ativo. Vai ter inimigo ativo. Salve, Gerasmo. Tô acabando de mim, rapaziada 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 Tá cru ainda? Ah, ó, começaram. Tá cru ainda? O cais está se aproximando. Realocando a zona segura. Puxilante sem combustível. Voltamos a reabastecer. Bah, muita gente, ele vai ficar nessa, tô, vou matar o câncer. Quita, 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 quita a moto. Qual, a mil? Não, mas tem que ter conta, né, Xuxu? Um homem sem conta, um homem sem conta é, não tem história, né? Ok, vamos ver o que vocês falam. Não, como eu quero, não, como eu quero, eu quero igual porcelana. Se tu perguntar pra mim, João, como eu quero, eu quero igual o Firmino. É assim que eu quero, entendeu? Conta faz no D, mas D não muda, né, Xuxu? Aí não muda, né? Eu quero saber o que vocês acham disso. Não, meu sorriso me incomoda, né, rapaziada? Ó, hum, ó. Tipo, eu quero, né? É um bagulho, é papo, é papo, é papo, papo 10, tá ligado? Uma equipe inimiga tá caçando você, não deixa. O dentista... Não, eu já fui, né? Amanhã é a terceira consulta do bagulho. Porque tem que fazer toda uma mão, né? Tem que fazer o molde pra ver se vai dar na minha, né? Tudo, amanhã é a terceira. Só que é caro esse bagulho aí, rapaziada. Esse bagulho aí é... É assim, ó. É, o bagulho é louco. O bagulho aqui há menos de todas as ouvertas. E o bagulho assim? É, o bagulho já tá pegando. O bagulho dá 3, no a 40 pontos. E, o bagulho já tá pegando? O bagulho? Jeter 문, nem no Еar如果你 mesmo diz que dois mil 없이 os para differs. E que esses miler atrás senão, que é aquele ponto. Só que eu acho que a несколько calor, né, hein? É um bom, né? Só um pouquinho, rapaziada, que embaçou. Não, vai dar. Logo de cara dá. Vou ter que desgastar um pouquinho ali um do outro dente. Mas dá. Tá pronto, não. Agora fiquei ensanduichado aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que que tu tá fazendo deitado aí, irmão? Ai, cara, o cara deitado sem colete eu não vi, cara. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver. Mas é aquilo, né? Depois que desgastar os dentes não volta mais do mesmo. Por isso, sempre tentamos supermenter os dentes. Ah, assim. Lente nos dentes tem que fazer dos... Não, não. Com certeza, né? Com certeza, né? Cava. Não, não. Isso é esse bagulho aí da manutenção. Tô ligado. Essa briga ou captura o objetivo. Bora. Vamos ver aqui. No like, rapaziada. Bora. Deixa eu ver aqui. Boa. Então, mestre vídeo também. Tô querendo meter nos meus... Não, é isso aí, ó. O Natan meteu uma... Ô, Xuxu. Obrigado pelo compartilhamento. Pá. O Everton. Obrigado, Everton. Obrigado pelo compartilhamento. Bora, rapaziada. Dê no like. Ô, Cristiano. Obrigado pelo compartilhamento. Ué, cara. Se tu tá incomodado com o teu sorriso, vai ser... Não, com certeza, né, Rafa? Mas é o bagulho. Cadê a rifa? Exclamação rifa. Aqui na minha cidade é 1.500 caradentos. Isso. Aqui também. É, o der aqui. William Freitas. Ô, William. Aqui é 1.600 caras. Se tu for fazer um dente só. Um dente. 1.600, tá ligado? Um dente só. 1.600. Mas como eu vou fazer no começo, a parte de cima, eu acho que eu vou fazer oito. Aí, né, aí não paga mais que 1.200. Se quiser, quer. Se não quiser, o Nandão não paga. O Nandão não tem mais. O Nandão é duro. Só vou fazer porque ganhei uma rifa aí. Ganhei um play pra rifar. Se não, não tinha. Não. Falando sério, hein. Obrigado. Já tem casa própria? A Jane tem, né? Quitamos faz dois meses, Thiago. Faz dois meses que a Jane, que eu e a Jane quitamos a casinha dela. Graças a Deus. Faz dois meses. Ô, Glória. É uma casa de humilde, né? Rapaziada, vocês querem ver o que o Nandão fez hoje? Vocês querem ver a loucura que o Nandão fez? Vou mostrar. Ah, exclamação rifa, tá? Vou mostrar aqui o que o Nandão fez hoje. Ó, o Nandão é foda, rapaziada. Minha moto, vem aqui pra cima, eu passo oito pra você. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Nandão fez uma... Minha moto, vou ter que devolver a moto, cara. Não, não. A manutenção, não. Não é assim. Ela falou que... Então a gente está me enganando. Ela falou que não é assim pra dar manutenção. Ó, a moto do Nandão aqui, ó. Puta que pariu. Ó, rapaziada. A minha moto está com problema. Não passou de duzentos, rapaziada. Minha moto, hoje, não passou de duzentos. Obrigado, Ezequiel. Obrigado pelo compartilhamento. Não passou de duzentos, cara. Minha moto está com problema. Não passou de duzentos em segunda. Brinks, ó. Ó, o Nandão hoje. Rolezão, rolezão. De tarde. Cadê o rolezão Nandão? Tá aqui, ó, Nandão na City, né? Ó, o Nandão deu uma afinada hoje, ó. Deixa eu ver eu saindo de casa aqui. Ó, ó. Ó, Nandão aqui, ó. Ó, Nandão. Ó, Nandão. Ó, Nandão. Ó, Nandão. Ó, Nandão. Bora, rapaziada. Dê no like. Nandão, Nandão. Bom, bom. Bom. Ó, Nandão agora. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Agora, agora. Agora. Não grita. Rapaziada, dê no like. Dê no like, dê no compartilhamento. Olha a polícia. Ah, que polícia, homem. Não, não. Agora, olha só. Peguei back. Meio pulho aqui. Nandão já se borrou. Nandão já se borrou aqui. Nandão já se borrou aqui, ó. Aqui o Nandão já se borrou, ó. Ó. Ó, Juju. Top. Rapaziada, depois eu mostro os outros. O pior não é isso, rapaziada. O pior é que o bagulho não... O bagulho não... O bagulho, cara, eu tô 200 ali. Parece que o troço tá... Bah, parece que o troço tá 100 por hora, cara. Meu Deus, cara. Ah, o cara quer atetar, o cara quer atetar. Opa, esse aqui quer atetar. Cagou, cagou. Cagou, cagou, cagou. Cagou, cagou. Ué, não. Que joelho no chão. Que joelho no chão. O que é que é que eu não sei, hein? Dá pra pesquisar no YouTube aí que tu vai saber. Então, rapaziada. Escavação rifa aí, ó. Vou fixar aqui, ó. Então, rapaziada. É que... Sabe o que eu pensei? É o seguinte, ó. Eu vou ser sincero aqui com vocês, né? Aqui vocês sabem que o Nandão é sempre... É o papo reto, né? Vocês estão ligados, né? Aqui eu sempre sal vivo. Vocês sabem que aqui a gente... Aqui a gente mete a tudo até o mesmo, né? Pera aí, se eu tiver um bloco aqui. Nossa, cara. Mano, da onde, cara? Que... Então, vamos lá. Vou passar a true da true aqui. A true da true. Só dá anúncio, mas daí é o... Aí é... Aí é o Facebook, né, irmão? Tá, vamos lá, rapaziada. Rapaziada, é a true da true. É o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. O pior é tudo que o ronco da moda... Sim, isso aí, Albert. Nandão é o famoso reto largo. Tá, falando sério. Só que a true da true, rapaziada, é o seguinte, ó. Ah, Nandão deu uma outra acelerada. Vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Só que a true não é essa. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Eu acho que foi aqui. Que moto que é aquela? Uma CB1000. Agora, ó. Ó. Ficou boa a imagem, né? Tá boa a imagem, né? Ó, 140 aqui. Parece que o bagulho tá parado. Só velte mar. Vamos ver aqui. Ó, viaduto. Ó, viaduto. Agora, aqui na retinha, ó. Toma. 160. Aqui eu não... Aqui eu não... 180, 190. É que aqui eu não acelerei porque tem uma entrada ali, tá ligado? Aqui eu não acelero porque tem um cruzamento aqui, ó. Aí eu tô ligado, né? Cara, 15 com litro. Faz 15 andando assim. 15 com litro na estrada. 130, 140. Metendo uns 200inho nas retas. E daí pegando cidade faz 15. Se eu andar na manha, na manha, na manha, sem pudor, faz 25. Olha o cara aí perdendo o bagulho na estrada aí, ó. Olha os caras perdendo os calçados na estrada aí, ó. Olha aí os caras perdendo os bagulho na estrada, ó. Olha aí os calçados caindo, ó. Olha lá o cara perdendo os calçados na estrada, mano. Olha os caras perdendo os calçados. Aí fui lá avisar ele, ó. Esse cara aqui, ó. Fui ali avisar ele, ó. Ó, tava perdendo os calçados na estrada. Ele, ó, viu? E daí aqui eu cheguei na loja de um camarada meu, ó. Aqui, ó. De moto, ó. Tava indo lá de um camarada meu na loja de... Na... Na... Do bagulho de... De... Bora. Ah, deixa eu ver aqui um bagulho aqui. Tem luva? Não, mas aqui é só uma bandinha. Vamos lá. 147 números. Vamos lá. 147, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, ó. Eu acho que vai ser pela Loteria Federal. Loteria Federal. Ó, vai ser pela Loteria Federal. Tipo que nem aqui, ó. Os últimos três números, entendeu? Que nem aqui seria, ó. O 342. A gente vai lá no 342. A gente vai lá no 342. 342 e ganhou daí. Tá ligado? 342 ganhou. Ou daí que nem aqui, ó. 910. Digamos que aqui não desse. Aqui também não ia dar, né? 910 não dá porque só tem 700 números. O terceiro, ó. 365, ó. 365 daria. O que que vocês agem de nós fazer por aqui? Daí não tem caô, hein? Gostou? O que que vocês agem de eu fazer por ali aí? Não tem caô daí. Quando eu empino o bumbum, não. Isso aí é de pertinho, Joel. Empinar o bumbum. O posão. Joel empinando o posão. Perfeito? Melhor, né, Fernando? Aí não tem. Ah, mas, né? O que que vocês acham? Perfeito? Tá, então tá. Vamos lá, então. Deixa eu terminar meu assunto. Tem que ser pelo oprimido. É, pelo primeiro. Daí se não der, ele vai descendo, né? Ah, então vou fazer por ali, então. Fechou, fechou. Então, rapaziada, é o seguinte, ó. Que nem agora a gente tá com um projeto aí. Depois que a gente vai fazer essa... A gente tá fazendo essa rifa do play. E a gente vai... Vai ver como é que sai o andamento, né? Da rifinha, né? Vamos... Porque o Warzone tá cansado. A gente vai jogando, tá no fim. Quando lançar o Warzone 2, a gente foca no Warzone. Vai continuar umas rifinhas ou outras. Mas é que eu pensei nisso aí. É por causa da auto... O... Qual o processo? Qual o processo? Entendeu? E daí eu pensei... Bah, cara. Eu tenho que... Eu pensei nisso até porque... A autoestima do cara. E daí o cara... Fazer os stores... Fazer a... As mãos ali... Pá, né? Aquela coisa toda. Aí o cara precisa estar bem apresentável, né? É isso aí que eu pensei. Na real. Bora, rapaziada. Dê no like. Dá pra pegar na chibata aqui. Aham, eu tô... Tô na live depois da olhada aí. Entendeu, padrão? Eu pensei nessas coisas aí. Não, não. E a moto é full? Quanto cavalos? Não sei. Só sei que o bagulho é louco. Não, que nem ali. Eu botei 200 ali. Ali eu meti 200 em... Em segunda. Dá 200 em segunda. O bagulho é louco. Ah, do Tony e do Felipe? Bah, eu não sei como é que é a audiência. É esse mesmo, eu acho, agora. Eu acho que é esse mesmo, agora, a audiência dos dois. Vai até coisa ripa, até a casa acabar o número. Mas amanhã chega o play. Amanhã chega o play e eu vou começar a bombar o bagulho. Eu acho que em um mês vende. Vou colocar na play uma aqui. Até... Até... Eu acho que até final do mês vende. Acho que em um mês vai agora, esse um mês. Acabe com todos os álbuns na hora. Tendo like, rapaziada. Rapaziada, não teve nenhuma excelinha ainda. Não teve nenhuma excelinha. Dá uma olhada, esse Facebook não tá mandando 75. Exclamação apoiador também, rapaziada. 9,90 ajudar o Nandão aí, seus boca de leite. Exclamação ripa, tá, rapaziada? Meu Deus, mano. O que que tu tá fazendo aí, cara? O que que tu tá fazendo aí, assim? Que era um bagulho que eu queria fazer há muito tempo, né, rapaziada? Na verdade, na verdade, há muito tempo não, né? Eu queria arrumar o dente, né? Você tá do nosso lado, soldado. Que que eu quero fazer um bagulho que eu queria fazer. Ó, o Júnior tá aí, ó Ó, o Júnior não chegou o play ainda Eu vi, é pra terça ou quarta Quarta é feriado, não... Como é que tá o rastei lá? Salve, Anderson Ainda não, boa Vi, é segunda ou terça, daqui a pouco tá aí, né Pra não começar o... O bem bolado Opa, vante inimigo ativo, tô de gosto Salve, Cristiano Ah, pode pá, pode pá Foto de cartão Não, não Tão bem, Ricardo Na selva Amanhã, hoje o... Não sei se o Júnior tá indo aí Amanhã é a consulta, nove horas lá no dentista Terceira já Já fiz a pasta, amanhã ela vai me dizer o que que é Não chegou ou não Amanhã acho que... Sim É amanhã, terceira consulta lá no dentista Amanhã eu vou saber os preços certinho e pá, tá ligado As condições de pagamento Mano, eu não tenho o que fazer Não tem, mano Pior que assim, não tem mesmo Complicado Já vou ter que passar aquele cartão do Júnior lá Como é que é o nome, rapaziada? Aquele cartão que não tem limite, pá Como é que é o nome? Como é que é o nome, rapaziada? Aquele cartão que não tem limite lá Que é daquela cor que não pode falar lá Como é que é o nome? Que é os bravos, aqueles dos bravos só Como é que é o nome, rapaziada? E dá pra comprar um carro lá e pá Como é que é o nome daquele cartão? Como é que é o nome, Júnior, daquele cartão? Como é que é o nome? Porque tem uns cartões que é simples, simples Pra usar o bravo, né? Como é que é o nome? Ah, o Júnior tem esse aí, ó Ah, eu sei que tu tem, Júnior Eu sei, tu deve ter vários desses Eu sei, eu sei Fala, Tiagão Eu sei que tu deve ter vários E eu aqui lutando pra botar dois mil de limite no cartão Vai tomar no rabo, né? América Express Não tô ligado Ah, ó Ah O Ricardo é do bravo, hein? Ah, o Ricardo sabe, ó É esse aí que nós vamos passar lá, Júnior Pra pagar o dente do Nandão A ripa do Nandão Vai tudo lá no dentista Mas eu acho que é um bom investimento, né? Eu acho que é um bom investimento, rapaziada Dê no like, dê no like Eu acho que é um bom investimento pra Já que nós vamos começar num projetinho assim Né? E o cara trabalha com a internet apresentável, né? Eu acho que é um bom investimento Ó, eu vou dar um exemplo, né? Aí no próximo Digamos que a gente vai rifar um PC Gamer, né? Vai fazer um PC Gamer ali 25 conto PC Gamer, brabo Vai aí, rapaziada PC Gamer com 3090 Ti Aquela coisa toda Aquele tendel E deu os cargos dentro do torto, amarelado Aí tu não vai falar Não, primeiro tu vai arrumar se tem um dente aí Antes de querer fazer sorteio de computador De PC Gamer É ou não é? É ou não é? É ou não é? Pô, pra lá aí É ou não é? Ah, claro que é O cartão O cartão mais poderoso Como é que é? O cartão mais poderoso Qual que é? Qual que é, Moisés? Fala, Jansen Rapaziada, inflamação, ripa E bora E bora Qual que é o cartão mais poderoso? O cartão mais poderoso Hum Esse cartão não quis falar Nossa, irmão Esse cara aqui Não sei não Ué! E aí e aí E aí E aí Esse aqui foi O que é isso aqui? O que é isso aqui? Agora temos aqui O que é isso aqui? Rapaziada, é isso Ah, tá de sacanagem, né? É isso aí que os caras reclamam, rapaziada Desse jogo aí Essas coisas de tipo de Bata, de mapa assim, tá ligado? Que a turma reclama Eu não consigo enxergar Essas coisas, tá ligado? Sacol que é o cartão Vai ser dentro de porcelana? Não, eu acho que o próximo O próximo a gente vai começar Vamos meter outras coisas mais de boa Eu quero fazer o teste Eu quero fazer alguns testes antes Cartão usadão Ele é card, esse aí é foda Esse aí Esse aí Esse aí que é bocado, né? Hein? Esse aí que é qualquer Esse aí que é qualquer Rapaziada, deu no like, hein? Quem não deixou o like é corno Ele não deixou o like é corno Ô, Junior Mas aquele que tu falou Daquele Aquele Aquele dentista Que tu falou Que o dentista mesmo Não aonde foi feita a parada Esse cara ali Daquele lá O cara deve cobrar uns Quatro contos Tá louco, irmão É que não adianta, Junior É que Ah, é que a internet é foda Né, rapaziada A internet é foda Tá bom, o cara tá vindo galudo O outro tá dando gosto É o filho da puta É o mesmo? Não é o mesmo É o mesmo É o mesmo diante, rapaziada Esse Essa skin aqui Eu acho que é, né? Esse cara que tá me dando gosto Se eu tô com a PPSH Eu tinha matado esse cara Mas não dá, Junior Lá é Deve ser Lá eu tenho que Lá eu tenho que vender minha CB Lá pra fazer o bagulho É STG e PPSH É o mesmo cara ali, rapaziada Mano, eu tenho que começar a pegar a PPSH É que o problema é Ah, sei lá Nem sei mais o que que eu faço Quanto que era lá, Junior? Quando a tua esposa viu Quanto é que era? Depois eu terminar aqui Eu vou lá no Discord Hein, Junior? Quanto que era lá Onde é que tua esposa viu? Quanto que era com esse cara aí? Salve, Dan E aí, Dan? Cara, o cara do Gulag tá bugado Eu não escutei o cara que tá passando Ah, dê no like, dê no compartilhamento em geral O objetivo é eliminar o alvo da caçada Salve da Itália Opa, tudo de gosto Delícia Salve da Itália, meu querido Opa 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 Cara, tô enxergando o que aqui? Cara, ó Ainda falei, ô cara, não tem como enxergar, irmão Vamos ver Olha aí, nossa, eu mirei E eu Cara, parece que o cara sabe as coisas, né? O cara sabe do bagulho, né? O cara, não, olha O cara manja do jogo, né? Eu mirado, vidrado na tela Não tô enxergando nada Meu Deus, cara Bora, rapaziada Dê no like, hein? Opa Cadê o cast? Ô, Alex, obrigado Obrigado pelo compartilhamento Ô, Ricardo Obrigado Obrigado, Ricardo E aí, rapaziada? Alô? Alô? Tão no lobby ou tô jogando? Victor Martins compartilhou? Então me chama aí, pai Calma, calma, calma Tá, eu vou mutar aqui, depois me aviso aí, tá? Bora! Obrigado, Ricardo Obrigado pelas cinquenta e selos, hein? Ô, Dan Obrigado, rapaziada Obrigado Obrigado aí pelo Obrigado pelo compartilhamento Obrigado, hein, Ricardo Obrigado pelas cinquenta e selos, hein? Ué Ué, vou falar se eles morreram, é? Boa Tá bom Bora, rapaziada Chamei, bora, bora Rapaziada Dá um bisu aí, ó Opa Vamos ver Aí, ó, rapaziada Desclamação Ripa Quem quiser dar moral pro Nandão Playzão brabo Delícia Vamos que vamos, hein, turma Muito obrigado a todos aí Valeu, Ricardo Um bem na ponta Tachibata, murcha aí Rapaziada O Facebook também tá dropando Setenta e cinco selinhas Dá o bisu pro Nandão Bora Só clicar no lado de baixo Das selinhas Às vezes não tem setenta e cinco Ou cinquenta Assim, ó Vai tá assim, ó E vral, 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 vral Bora É, né? Fácil, hein? E hoje que voltou luz Quem é que tava na live Quando voltou luz? Quem é que tava na live Quando a gente tava resenhando E faltou luz? Segundo o prêmio é meu Não, ô Thiago Tu vai meter o numerzinho ali, né? E aí, Daniel Boca de leite Qual que é a boa, Daniel? Não, tu vai meter o número ali, né, Daniel? Eu tava Tu tava Que doideira, né? Que doideira, cara Que doideira, irmão Não adianta Tem que ir E aí, meu querido? E aí, Leandro? Bora Qual que é a boa? Valeu, hein, rapaziada? Obrigado pelo apoio de todos, hein? Rapaziada E o esquema da nossa roda Continua, tá? E o esquema da nossa roda Quer dizer, da nossa roda Não, da roleta Continua, tá? Aí, ó Se torne apoiador Ou Mande 250 selos E gire a roda, hein? Girando a roda Se o vermelho cair aqui, ó Você ganha um número da ripa Tá bom? Vamos que vamos, Márcio Já digita aí Inclamação apoiador É baratinho 9,90 Ou pelo pico Normal E mamonandão Brinks E aí, que doide? Ai, minha roda Roleta, ó O Rodrigão Já quer que eu bote o dedo Na roda dele Bora, rapaziada Vou focar na play aqui agora E não vou amassar agora Brinks Difícil Bora Rapaziada Quanto tempo falta pro Warzone 2? Quanto tempo falta pro Warzone? Ei Nandão, só tá mamando Ah, acontece, né, Juninho Dias de mamar e... E dias de voltar pra mamar Qual que é? Qual que é? Qual que é o quanto tempo falta pro Warzone 2? Rodrigo Simili compartilhou Bora aí, Ricardo 16 do 11 Eita Tem chão ainda, né Puta que pariu Tem chão Tava pensando nisso Tem chão ainda Meu amigo do céu Ainda tem chão, né Bora, rapaziada Agora não vou prestar atenção no jogo, tá? Depois a gente troca a ideia, beleza? Beleza? Liguei o bagulho aqui Blinks Bora Vou cair no H Na real não vou cair no H, não Vou cair aqui, ó Vai cair Se quiser, meu querido Não, vai cair até aí Se quiser, meu querido Não, vai cair até aí Não, não, não Vamos lá, cara Ah, não, vamos lá Não, não É o que eu faço, meu irmão Vou ficar em cima, que é isso aqui, ó O chadão nem ferrou Vai ter que esperar esse ônibus na tua frente, aí Não, não Não, não Vou matar o chadão no ar, é que precisar dentro Nossa, vou pular aqui em cima Aqui comigo, ó Tô vendo, ó Vários, vários, vários Embaixo Agora foi, meu parceiro Já tô aqui, irmão Tem aí Tem mais dois embaixo, tá, Fernando? Dois Tá aqui, tô vendo os passos deles Meu Deus Olha esse cara, irmão O seu companheiro tá no bulaque agora Ele sobre liberta de volta Arrumento indo pra sua direção O seu companheiro tá no bulaque agora Esperado pra remodivização Matei essa Ah, e nas costas, né Ataque aéreo de prescrição aliado Atenção Cara, não sei Eu tô muito, muito perto Não vi os caras mais Não sei, não sei, não sei Ah, ele vai pegar o avião Ó, tem caixa de arma aqui, ó Não vou nem pegar pra ti, ó Eu já fui, já peguei Ah, não, é caixa de arma não Esse cara vai cair na caixa Tem um Um de vida Ai, vixi-mari Ai, vixi-mari Vixi-mari Dá uma plate aí, ô Claro Fernando, eu tô com a cintura E viveu, pra cá, ó Ó, caindo o pique dele O inimigo entrou na hora Deve ser até nós aí Na caixa O voo tá passando aí de avião O inimigo tá aqui dentro, ó O alvo é ocio É dois, né Sai por trás Nossa, que hora Onde vira, onde vira, onde vira É o Fumas Se eu fumei esse cara, hein Vou dar um Vant aqui Tem mais aí? Vant iniciando o voo Ó, maldade esses caras Maldade sou eu, irmão Para meter o Vant, ó Deitei aquele outro Só o sniper aí na direita Algo na lira Nossa, que cê é mais Vant sem congresso Vou colocar a gente do lado Acabou o Vant bem agora Pega aí da direita aí Tá correndo lá Branco, branco Um de vidro Matei Tem outro aqui agora Pra baixo Tá aqui Ai, mano, tá que sacanagem Nossa Senhora Matei o cara Nossa Senhora, né Alguém tá de cartão Alguém tá de cartão Não É, o que eu vou fazer Vambora Dê o like Quem deixa o like é corno Brinca Nossa Senhora O que? O que? Tô aqui ali, Juan Não, vou comprar o teu loadout ou é o vagabundo? Não, vou comprar o outro Não, não, vou comprar o outro Não, sim, mano Agora você tá de cartão Agora não vale a pena comprar o loadout Porque vale a gente cair as caixas direto, né? Que isso, cara? Qual é essa, cara? Opa, um loot Cara, morreu o vagabundo aqui agora Pode soltar esse vantinho Preciso de recon Vant, iniciando o voo Vaga trabalhador, mano Vagabuno Vou pegar o balão Vou meter mais Pega o balão Goste Nossa, achei de gosto essa partida Foi fumado, né, meu parceiro Um de vida, tá? Boa 100% de vida Tem um cara close já Um de vida, ó Tô vendo Botou na casa Passei pra casa Passei pra casa Bota a cara na... Não, genial, não bota Botou eu não vi Tá em cima Lá atrás Eu quero meter assim Nossa Vou lá pegar minha caixa Eu quero meter assim Nossa, mano Tem um... Pode ter nas, né Ah, tem aqui, ó Revive aqui, ó E eu tô Ó Vazei E aí, Claudio Rapaziada, quem tá na live aí Manda um salve Manda um salve, rapaziada Manda um salve aí Quem tá aí Tem cara aqui, tem cara presa Aí mesmo, ele Subiu no morrinho Pegaram o balão, pegaram o balão Deu lado Não conseguiu finalizar Sem vergonha, né Jogar o ataque Foi vocês? Ó, acho que ele reviveu, hein Não, ele matou Lá em cima do voo Já vi, ó Branco, branco, branco Derrubei lá em cima, ó Boa Vou pegar a casinha aqui Boa, pega Que tu merece Nossa, tô um parho hoje Nossa, eu nem falo, acho Aham, relaxa Quebe, eu coloquei dos dois Relaxa, tô bem Joguei, jogando, tá aqui Não vou botar a roupa, então Tá aqui na casinha, cara Comigo, mano O que esse cara tá fazendo aqui, cara? Não dá pra rushar mesmo Vá lá, Bruno E aí, meu parceiro O que pegou na live Faltou luz, né Eu morreu O Kess vai de base, né Não tô ali Kess morre Ô, Kess Dê no like, rapaziada Salve, Bruno Rapaziada, dê no like Salve, Fábio Faltou um vante E aí, Miriam Tudo bem contigo? Como é que tu tá? Se perder, já era Tá na hora, soldado Acaba com eles É, perna e te lambocando Ó, 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 ó Vou cair aqui, Juan Ó, já dá Tu tem que fazer também Ah, tem que andar no chifre Não, ali, ali Eu tô amassando Tá uma foda Ah, isso é verdade Na terceira, sim Tu tem um pezão Ah, hein Quantas kills vocês são? Eu, né Nove, dez, quatro Tá mais ou menos Ele viveu aí, ó É? Tem uma caixa laranja por aqui Menor que era o Fedorodet Que não foi o lado A gente tá se aproximando Relocando a zona segura Deu de pra frente Com o Nando aqui, viu, mano Agora eu tô até tendo a caixa laranja Pra pegar o... Deu de dinheiro, velho Uhum Eu vou pegar... Tá caçado, viu Agora vai ter um contrato de caçar Achei Boa Ah, não, é a vermelha Nossa, é boa também Tem caixa aqui, hein Tem que pegar as armas Nem que pegar as armas Achou das armas? Só com vocês, hein Um, dois, cinco Pegou, ele pegou Pode pra cá Pode pra cá Tô duro, tô duro O que é que eu disse? Ai, que cabinho Meio longe, né Tá só, né Tô vendo lá em cima, ó Falei Fumado, né Tô tava sozinho, velho Tá todo mundo na zona segura Ele morreu ali Ah, tá Falei, né Deiro na logica Ó, vai inimigo ativo Põe o que vocês quiserem Meio longe, hein Já polui o carro que ela Não foi por aqui Alô Olá Boa STG Ah, tem a PPS aí pra me tocar Né, Keras Não tem Mas como, homem? Tirei a arma Mas como, homem? Mas ele vai jogar com o Waldo aí Não, eu tenho Eu tenho PPS Entendeu? Eu pegava o fuzil, sacou? Eu acho Não, mas se ele for jogar de grau Você não gosta Não, ele é horrível, né Hoje Ah, tá A Ramon pegou balão, boa É que eu não gosto, na verdade é legal Por causa do zoom, né Nem por causa da arma, assim Sim, sim, sim Ó, tira aqui, ó É eles aí Ah, eu não vou parar aqui Sem informação nenhuma Tinha muito cara aqui, antes quando o Waldo passou de... Deveu aqui Tô lá na frente Não, não, não Bob Lee Swagger, ó Ó, Bob Lee Swagger Viu? Viu só, viu Esse cara tá me tirando, pão louco Já passou, tá lá na loja, tá? Contato, amigo Eu vou deixar o dinheiro aqui fazer um golpe, hein O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Tá, tô mirado no azul Tem cara pra direita também Eu ouvi alguma coisa na minha direita, sim, eu ouvi Desmarca o azul ali Por aqui tem um, eu acho A gente se encontra aqui Calma aí, calma aí Na mãe, na mãe Fica aí, Juan Vou ver o que é daqui, ó Ai, mano Tô sem máscara, né? Vou me fudendo Me fudendo Eu caí, hein? De mim pra cá, Juan Eu te rio aí, relaxa Vai, 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 vai Saiu Tá mirando, tá mirando Da onde? Da esquerda, aqui, ó Tem sniper, é o sniper Tá, boa, boa, boa Calma aí, Juan Foi, derrubei aí Ó, tá me snipando Ele lá, Juan Cuidado Não foi esse que roubou, não foi esse que roubou Tem mais cara aqui Vou ajudar o Keza ali A gente se encontra aqui E aí, que tá, Keza? Na minha direita Aqui atrás, aqui, ó Vamo Vem comigo, vem comigo, vem Eu não chego, eu não chego Sem condição Tá por aqui Eu vim passando Lá no... Ah, não, eu vou lá Caminhão, tá na maldade Me dá uma plate, Fernando É esse não? Isso aí, boa Corte vermelho ali Tá, pegando Tão discutindo aqui embaixo Cara, eu acho que vai sair daqui, cara Eu também acho, cara Ele tá de sniper, tá? Aham Eu tô pulando aqui uns... Desmarco azul ali Muito pouco a gente não vive, hein Deve ter uns brabo aí limpando o lado Sim, nossa... Ah, ah, brinques Desmarca o azul aí Boazito Boca de palmito Filho da... Ah, ah, ah Não pare perigo Ah, lá, lá, lá Verde, vamo lá, então Foi, foi, foi Vamo ver lá, então Ó, agora Ó, o caminhão ali, ó Maldade Tá um bunt? Não Não Não, você tá vendo os seis mil ali? Não, você tá, né? Vai que tu tá de nás ou imbecil? Filho Tá vendo que eu tô comi 500 ali? Ah, vai que tu tá de nás duas vezes Vai que tá de lidação Tem pra ali, ó Tem, tem, tem Vou subir ali, ó O Rosita não vai ficar gordo, não Consegue subir Ah, subiu Quer ver, Rosita? Eu emagreci e vou conseguir subir rapidinho, ó Fica vendo É? Uhum Olha aí, ó Tem cara de baixo nós Tem cara de baixo nós Aqui na direita Um de vida Esse mesmo Ele está tirando em cima da outra E aí, Mauro Cadê a Jane? Não sei Faz a play Faz a play Bora Dê no like, rapaziada Rapaziada Quem tá na live aí E não toma aguampa De mandar um salve no chat Dê no like Manda um salve no chat aí Não Meu Deus do céu Cara Se ele meteu uma garrafa Quebrou assim no chão Pegou o chá de vidro Passou na ponta da piroca E toma Foi assim Fora Salve, Tidinei E aí? Dê no like, rapaziada Obrigado, hein Salve, Tidinei Salve, Tidinei Não tome o que, amor? Não tome o que, amor? Fala, boca de amelda Dá uma mamada aqui Cara, eu vou cair lá no meu loot, tá Rapaziada Aqui, ó Tem que me dar um cover ali Não, não agradeço É, ó É nóis contra De dois times Puno Só preciso de play Tem isso? Eu tenho play Não tem nada Não, vamos embora São vários sniper Nossa É, o Bob Lee Quem mais? Puxou aqui Plate aqui, ó Soltei duas Soltei mais duas Acabou? Não tomei dano, rapaziada Da toa Peguei o outro Tá aqui, ó Cara, eu não vou ficar tirando não Tô com um pouco a bala de fuzil Morreu Tinha bala aqui Soltei trinta Passou um valeiro Dá o boga agora Vem, vamos Vem cá Aqui? Ah, não Lololololololololó Tem que fazer o ataque? Não tem Não, ainda tá tudo ali Tá tudo ali Apenas na sua cópia Tem um Tem dois cara aqui em cima Ó Deve para lá Pode sniper Ah, não Eu não vou colocar carne não Vem, aqui Vamos lá Vai e vai Vai e vai Só que o ataque lá Não é ataque É... É viajada É arco Já finalizaram minha kill lá Eles estão tretando lá, tá? Boa Não, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui também agora dá ó atinei 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 indivíduo derrubei e matei um é uma conta é a 3 ó me dá a plate aí Fernand essa tua plate aí hum e aí rapaziada que fodeu cara não não eu vou fazer outra coisa eu vou ficar aqui fica aí eu vou tentar eu vou descer e vou ficar no finaliza instantâneo pelo menos ajuda um pouco um de vida eles vão ficar sem coisa também vai dentro do baleia rapaziada vou tentar fazer a play aqui tava achando que um de nós ia subir na maldade nossa senhora o cara é bom na sniper eu tô no lugar que eu não tenho não não eu não tenho nenhum tô tô safe tô safe tô safe não vai fechar lá o 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 Não banguei, não banguei. Aonde? GG, porra! Que play! Que play! Meu Deus, achei que eu tava aqui no Mundial. GG! Rapaziada, GG é o seguinte, ó. Seguinte, ó, rapaziada. Duas coisas que eu quero pedir pra vocês, rapaziada. Nandão está rifando um Play 5. Digita, exclamação... Digita, exclamação, ripa. Exclamação, ripa. Rapaziada, o número é 15 mangos. Começou há três dias atrás ou quatro, já não sei mais. Já vendemos nada mais, nada menos do que 147 números. Exclamação, ripa. É um Play 5 ou 3.500 no Pix, tá? Bora, bora! Rapaziada, ajudando ou não a exclamação, ripa, tá? Obrigado aí pelos... Pela moral, tá? Bom seus bocadinhos do leite. Bora! Eu vou dar um F5 aqui que eu sei que vendeu. Bora, bora! Caiu o site? Não, tá aqui, ó, rapaziada. Exclamação, ripa, ajuda o Nandão. E pega na chibata do... Né? Opa! Chipinho, compartilha. Boa, Lechepinho. Obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Dê no like, rapaziada. Vem brilhar da moral pro Nandão aí. Outra coisa, outra coisa, rapaziada. Facebook está dropando estrelas de graça. Clica embaixo no ícone ali onde tu escreve, no chatezinho, e tem o símbolo da estrela. Tu vai ver que vai ficar assim, ó, grátis. 75 ou 10 ou 20 ou 30 ou 40. Ajuda o Nandão aí, rapaziada. Bora! Bora, bora! Vou mijar, já vem, rapidão. William Silva enviou 75 estrelas. Ajuda o Nandão. Valeu, chuchu! Obrigado, hein? Obrigado, William. Ô, brabo, pica de grilo. Obrigado pelas estrelinhas, William. Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado aí pelo apoio. Quero agradecer também, né, o chuchu brabo. Nada mais, nada menos que sim, ele. Ô, chuchu, obrigado pelas 10 estrelas, chuchu. Tamo junto. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado a todo mundo que tá me dando o apoio aí. Vocês são fenômenos. Muito obrigado, Alex, né, o Rodrigo, o Dan, o Alan. Obrigado pelos compartilhamentos. E valeu, hein, William. Obrigado pelas 75 estrelas. Ajuda muito. Opa! O Davi enviou 100 estrelinhas. É nóis, Davi. Obrigado pelas 100 estrelinhas, tá? Meu parceiro. Obrigadão, hein, Davi. Rapaziada, exclamação roleta. 250 estrelinhas ou se torna apoiador. Tu tem direito de... Você tem direito de fazer o quê? Girar a roleta do Nando e ganhar prêmios. E ganhar prêmios. Fica aí, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Agora já ia ganhar, ó. Já tá valendo como... Não sei, né? Acho que ele aqui já não ganhou. Bora ajudar o Nandão. E aí, Boca de Leito, o Alan corre se meter. O fuzil é STG e o outro é PPSH. Inclamação STG ou inflamação PPSH. Obrigado, hein, Davi. Obrigado pelas 100 estrelas, cara. Ajuda muito, 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 muito. Nandão, você já cagou andando. Como assim, cara? Que papo é esse, irmão? Bora. Obrigado. Isso, não perde nada, Everton. Bota tudo pra fora. Brinques, bora. Alô? Tá bom. Tô caindo no H. Invade nóis, ó. Teve ouvido aqui, ele pulou aqui. Pio, pio, pio. Cara, não tem ninguém aqui. Pio, pio, pio. Ó. Pode cada um se passa, pode cada um. Tá aqui, ó. Tô tudo aberto aqui, ó. Invade mim, invade mim. Bem onde eu tô, bem onde eu tô. Tá aqui comigo. O meio, hein? Não, me vira aí. Dois, dois milho aqui, ó. Marcando condenadas do povo. Não, isso aí, tem até dessas cartas aí. Indivíduo isso aí. Volta a ma... Eu não quis atirar nele, velho. Nossa, o cara meio... Mano, o cara botou dois no meu rabo aqui, sim. O cara tá na frente, viu? Olha que papo, esse. Um de vida, um de vida, um de vida, esse aí, Kess. Tem um cara comigo. Não, não, não tá contigo, não. Não tá contigo, não. Olha lá. Tá comigo, não tá contigo, não. Ele tá comigo. Ele tá comigo. Merda. Não grita. Isso, ao respeito. Ó, tem uma máscara ali, assim. Boca dele aí. Como sei se é o cara que tá na parte de cima? Ah, depois eu te mostro, Will. Ó. Pulou. Aqui, assim, ó. Ai, tava marcando. Da onde? E o burro, mano. Brinco. Não sabe. Tô de balão aqui, Kellen. Pega o dinheiro ali. Eu vou pegar o Eren. Guarda o balão. Live até que hora? Até que hora que tu me deu uma mamada. Ah, não. Até que hora que tu mandaram é 50 mil de trilha. É, o Estilo tá bem fraco hoje. Então, mano. Onde que eu tô dando? Olha o dinheiro aí, ó. Opa, vou ali pegar minha caixa vermelha. Sai fora. Eu sei minha PPSH. Não, não. Não começa. Eu tô de pistolinha. Depois eu vou deixar tu morrendo. Deixa eu só pegar a caixa vermelha. Vambora, bebê. Essa caixa é muito útil, ó. Vou ter carona. Ó, tem outra lá, ó. Não quer, então. Não dá o tome, então. Cadê o Vanti? Cadê o Vanti? Me dá o carro, me dá o carro. Me dá o carro, me dá o carro. O carro não, o avião. Nossa. Eu devalei no dia, ninguém peguei. Opa, pingou ali, ó. Nossa, eu tô meio puma, hein. Ah, do avião, é do avião. Derrubei aqui, lá, hein. Vocês são loucos, hein. Me vincuando. E brindes, bora. Pulei, hein. Pulei aqui mesmo. Pula, 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 pula. Já foi o Vanti, hein. Meu Deus. Não, mas tem uns por trás aqui, ó. Tá aqui comigo, rapaziada. Preciso de ajuda de você. Tem que mirar em mim. Lá no fundo do corredor, ó. Tá bangado, tá bangado. Ele. Bem onde é que puliu a bomba ali. Jogou uma, ele. Duas. Tem mais. Tem um amiguinho, né. Eu tenho um amiguinho. Dá, dá sim, Andesão. Exclamação apoiadora aí, rapaziada. Exclamação apoiadora. Dá sim, Andesão. Aí tu paga pelo PIC, já gira a roda aí. Calma, quero carona. Quero carona. Vante, vante, vante. Não, 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 não. Vante, vante. Pega um revive aqui, gasta o dinheiro. Capitalismo. Nossa, o Fernando. O Fernando tá tensioso. Entendeu? Falou então que pode. É, é, o negócio de guerra. Capaz, tem outro aviãozinho. Só foi porque o outro aviãozinho tava aí. Tem, nem, cara. Ó, ele já pulou. Hum. Nossa, três caras aqui comigo. Não vou pular, não. Quatro, tendel, cinco. Vou voltar aí pra você, rapaziada. Nossa. Pra cá tem muitos caras pra cá. Aqui tem, nessa loja aqui. Aqui que eu vou parar mesmo. Na loja de cima ali, ó. Ó, eu tomei das costas, né, mano. Derrubei esse cara aí. Derrubei esse cara aí, só matar. Verde. Se deixar ressar, é corno. Carmel, tomei. É só no balão ali, é que vem com o balão sempre. Ficou lá aqui, mas ninguém foi, né. Ah, daí mesmo, deve ser só. Tá aqui, ó. Já vi aqui em cima, ó. Apoiei a arma, pulou. Não sei se foi pro lado do balão ou entrou. Não vi. Ah, foi pro lado do balão, ó. Ah, eu fumo, eu fumo. Branco, branco, perpentina. Do lado na lojinha. Inimigo entrando não, ó. Cima, 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 cima. Relaxa. Um de vida também já. Aí, um de vida. Mano, esse cara tá um de vida, muito um de vida. Ah, esse também, muito. Dá bala nele. Isso. Ué, perdi o cara. Nossa, o cara tá bem em cima, cara. Mira em mim, mira em mim. Ai, morri de queda. Eu porri, ele não sabe que eu morri. Pulou. Eu me enriquei que o cara tava, mano. Quais são os prêmios? É um PS5, Wellington. É um PS5, meu querido. Barratinho ali, hein. Joguei mal. Não vi aquele cara. Achei que ele tava no raio, cara. Bora, rapaziada. Dendo like. Joguei muito mal, né, mano? Bora aqui, bora, rapaziada. Boca dele aí. Como você... Ah, tá. É o seguinte, ó. Se ficar um pontinho vermelho, liso, é que ele tá no mesmo andar contigo. Se ficar um pontinho vermelho com uma setinha pra cima, ele tá em cima, hein. Pra baixo, pra baixo. Entendeu? Entendeu? Bora. Não sei onde é que tá o cara. Tá na frente do balão aí. Na direção do balão. Matado o outro aqui. O que que é? O outro sim. Tá, vou pegar meu luz. Que Deus. Ah, o prêmio da roleta é um token pra rifa. Ganha o prêmio. Ajuda o Nandão. E se tu ganhar ali, tu ganha o token da rifa. Eu pago a rifa pra ti. E se tu ganhar ali, eu pago a rifa. Ah, eu pago a rifa. Não, eu pago o Netralhador aqui. Lá atrás sim. Qual deles? Fala. A gente se encontra aqui. Vamos pra estourar. Na tenda. tá bom ver se eu pego ele agora eu não decidi, prova dele não, esse aqui de cima ah tá, pode crer e agora, o verde foi pro outro lado e agora, é que aqui tem marchando na hora que tem alguém né, ó, viveu ele na frente ó, já vi, no raio, no raio, lá no meio bem no meio do bagulho esquece o que eu disse tô recarregando a arma tô dando vigo por certo tá, agora tá trancado ali, um pânico dentro foi também, só o outro agora tá aí ó, tá estando aí, né não tem mais, tem mais aqui, ó, diz aqui, aqui comigo fumou, 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 fumou ó, tô me do lado, hein morreu eu vou te ver vocês por cima, relaxa, pare lá, pare lá ótimo não, jogar muito, jogar muito, jogar muito é o seguinte, ó sabe a bolinha vermelha? se a bolinha ficar lisa, ele tá no mesmo andar que tu se a bolinha ficar vermelha com uma, uma uma sentinha pra cima, ele tá em cima uma sentinha pra baixo, digamos pra trás e tiro, ele tá embaixo boa, time meu Deus do céu jogado muito, p*** ainda falei, né vamos cair aqui que vai ter gente o que que vai comprar ali, Bunch? Boa noite, Moisinha. 1.300 na loja. Pega aqui na minha venuda. Não, tá lá em cima. Eu não vou não, ali é muito pra eles. Eu vou fazer a volta aqui, tá? Um de vida. Ué, você piquei dele. Tá, eu vou ver se eu pego daqui. Os dois não de vida. Tá trancado aí, ó. Derrubei esse, só o de trás lá. Ele pingou nós um antes. Ele foi pra esquerda, eu acho, tá? Ó, tá aqui, cuidado. Não, não, vi um. Tá aqui, tá aqui ainda. Cara, tá subindo uma galera debaixo do morro. Aqui, do meu lado. Aí mesmo. Tá no negativo do morro. Aqui, ó. Boa. Ó o carrinho, o carrinho. Ó o carrinho, o carrinho. Meu Deus. É o tendel. É o todo mundo aqui. Desceu? Meu Deus. Tô, calma, calma. Derrubei, 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 derrubei. Boa, boa, boa. Tomei. Calma aí, não morre. Fumado, fumado. Não, não, não. Finalizei um, o outro tá ali. Não vou, não. Ok. Tô bem, tô bem. Relaxo. Tá, ele tá ali. Vamos ali fumar aquele caderninho, vem cá. Vem cá. Tá lá, ele correu pra baixo. Bem, não, perto da motinha, lá perto da motinha. Vamos fumar, vamos fumar. Pra cá, ele foi. Aqui, ali na minha frente. Nossa, mãe. Boa. Eu acho que é só que ali. Morri. E aí, não dá um, manda um sal para o... Eita, fala, Rua, Gabriel. Boa. Jogou muito. Bora, rapaziada. Fala, Emanuel. E aí, Léo. Como é que tu tá, meu querido? Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado. Quem é que se tornou apoiador pelo Pix aí, rapaziada? Quem é que foi? Fala comigo aí. Quem é que se tornou apoiador pelo Pix? Quem é que foi? Salve, Caio. Dedo no like, dedo no compartilhamento, hein? Deixa eu ver quem é que foi. Quem é que foi, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Tamo junto, Léo. Salve, César. Morreu, morreu. Pega no mexibato aqui, cara. Não, tá sacanagem. Ai, casal. Não dá pra enxergar, nada. Morri. Não dá pra ouvir, tá ligado, hein? Que os passos do inimigo não tem. Não, eu não ouvi, eu não ouvi. Vocês escutaram ele chegando perto. Não, 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 não. Mas não tem passos do inimigo no gulag, tá ligado, né? Bora. Aham, aham, aham. Bora, rapaziada. Salve, Renan. Bora. Dedo no like, seus bocas de leite. Bora aqui, bora. Dele que dele. Vou ser irmão do Felipe. Minha mãe disse que sim, né, José? Ô, João. Valeu, Fernandão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fernandão, meu querido. Ah, quem é que foi o apoiador pelo Pix aqui? Vamos ver. Quem é que foi? Ô, Everton. Quem é que foi? Vamos ver. Cadê o brabo aí? Quem é que foi, rapaziada? Dedo no like. Gabriel, fui lá. Ô, Gabriel. Obrigado pelo compartilhamento. Deixa eu ver quem é que foi aqui. Um segundo. Um segundo. Deixa eu ver aqui quem é que foi. Vamos lá, rapaziada. Dedo no like, dedo no compartilhamento. Deixa eu ver aqui, turma. Quem é que foi, rapaziada? Não deixa eu achar aqui o... O baracobaco do bagulho. Quem é que foi? Não tô conseguindo achar aqui a lista. Aqui, ainda não. Cadê os brabo aí, rapaziada? Eu, eu, não. Só um pouquinho. Ué, ué. Só um pouquinho, tá, rapaziada. Agora vou conseguir achar. Só um pouquinho. Bora, então, meu querido. Deixa eu soltar um pouquinho. Para o número aí, Andesão. De 1 a 10. Bora. Obrigado, hein, Andesão. Obrigado, vamos ver. Obrigado, Andesão. Diz o número de 1 a 10. Bora, Andesão. Boca de leite. Foi o Andes. Obrigado, hein, Andesão. Boa noite, 5. Bora, Andes. Seguinte, ó. Se o vermelhinho que tá aí na setinha, tu ganha um... Eu pago a tua rifa, tá? Bora, então. Boa sorte, Andesão. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, Andesão. Fica de grilo. Oh! Ai! Quase, Andesão. Andesão. Obrigado, Andesão. Obrigado pelo... Obrigado pelo teu apoiador, tá? Obrigado por, né, me dar essa fortalecida. Andesão, se tu quiser entrar no grupo do Zap dos apoiadores, tu digita exclamação Zap aí no chat e me manda um Zap ali. Digita exclamação Zap que tu vai ver que tem um link que tu fala comigo que eu te adiciono. Obrigado, Andesão. Obrigado pelo apoio, tá? Obrigado pela ajuda. Obrigadão de coração, Tadeazão. Tem palavras pelo apoio, irmão. Só dá uma exclamação. Só dá uma exclamação. Para que esse tipo de resposta, mas a primeira vez na live eu já não gostei pela tirada do Felipe. Felipe é mais humilde. Então tá, beleza, então. Beleza. Cadê? Deixa eu já dar um bã aqui, então, em ti aqui. Pera aí, então. Já deixa eu te dar um bã aqui. Deixa eu já te dar um bã aqui, então, só pra te ficar esperto. Opa! Escapou, hein? Ô, Luiz. Obrigado. Obrigado pelas cem estrelas. Tamo junto, hein, Luiz. É nóis, meu querido. O Luizão mandou cem estrelinhas. Ô, brabo. Exclamação STG, Fabrício. Rapaziada, boa noite. Boa noite, Maria. Pra quem quiser virar apoiador pelo Facebook. Opa! Isso, personalizados. E a figurinha é pra ficar pra outra semana, hein, né? Tamo junto, né? A Maria passou a cal. Ai, tá. Só não vou banir porque o Caio pediu pra não banir. Então, já tá tomando um bubblings. Bora. Obrigado, hein, Luiz. Obrigado pela cem estrelinhas, hein, meu lindo. É nóis, Luizão. Salve, Eduardo. Boca de leite. Tudo na paz, Eduardo. Olha quem é vivo. Sempre aparece. Olha aí. E vamos. Já vem. Bora. E aí, Anderson? Tamo junto. Faz que nem o seu irmão não liga. Não, não, não. Tem que ligar, né, Márcia? Obrigado, hein, Luizão. É nóis, meu parceiro. Um beijo na ponta, tua chibata murcha aí. Obrigado, rapaziada. Ajuda demais. Demais. Hoje é segunda, né? Segunda. Boa. Bora. Segunda. Não, não é. Ué, tive que... Arruma o link do exclamação apoiador. Tive que digitar. Como assim? Exclamação zap, André. Digita aí, exclamação zap. Digita. Como faço pra ganhar esse PS5, boca? Ô, Luciano, é só tu digitar a exclamação... É só tu digitar a exclamação rifa e comprar um númerozinho, 15 reais, e ajudar o Nandão aí. Amanhã o dia de receber, boa, cai... Oi, Ivan. Oi, Ivan. Já comprou minha rifa aí, Ivan? Olha a rifa aí, exclamação rifa, Ivan. Não. Saudade desse... É nóis, Eduardo. Saudade da mamada também, brinx. Bora. Tem aqui, tem aqui. Nossa. Ah, tu vai morrer só pra gente ficar esperto. Eu nãozworei. Jardim, vai aqui Vem a jogada Stopame Não, não, só a boca, não é todo mundo aqui Descoms pasam Pasam tudo Desce? Desce Acumando uns boludos aqui Ai, eu adoro Boa de mim. Ela tá em cima. Que loucura, velho. Esse cara... Ataquei a Eric, que precisa um inimigo. Cuidado. Ataquei a Eric, que precisa um inimigo. Ataquei a Eric em mim. Tô me rilando, tá? Ataquei em cima comigo. Ataquei a Eric em cima comigo. Camper, lixo. Ai, camper, lixo. Ai, lixo, ai. Ai, tô fumando. O gás tá vindo. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Tô chegando, hein, Tim. Tô chegando, hein, Tim. Tô chegando, dois. Ah, f... Eu lutei, lutei, lutei. Eu lutei aqui, joga aqui pra baixo. Nossa, eu já era. Vou pegar tudo tuas armas, rapaz. Cara, lá nas tendas. Boa. Ui, que susto, cara. Eu não quero, pode pegar. Não quer amplificado? Não. Vou pegar, vou pegar. Tu jogou... Tu jogou o teu dutei por baixo? Joguei. Duas caixas aqui. Aqui, ó. Tá no mid. Ele tá no mid de escada aí. Tá aqui. Não, 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 não. Tá no mid. É dois, hein, é dois. Ah, não, não. Outro. Um de vida. Um de vida. Esse de cima aí. Boa. Não, foi minha. Relaxa. Mais em esquerda. Outro passando na aberta já. Tem mais vant? Vai soltar. Tá pegando aí, tá pegando. Tá? De novo, me derrubou mesmo jeito, velho. Ou não? Não, moleque. Tá andando na hora. Um dandão é uma figura. Ai, pega na minha rapadura. Que fumo, hein, que eu tenho aqui dos caras ali. Bora, rapaziada. Dê no like. Que comece o caos. Tico mandou mensagem pra mim. Cadê o André? Cadê tu, André? Fala comigo aí. Bora. Eu, eu, o quê? Prato. Ai, prato. Vou pegar meu loot aí, tá? Pode pegar, pode pegar. Autoriza. Autoriza. Na torre, tá? Tem que ir. Tem tiro marcado. Vamos lá. Vou pegar um bantinho. Peguei um bantinho. Vai, vai. Você merece. Vem. Nossa senhora. Bantinho inimigo ativo, hein? Bantinho avançado. Nossa. Nossa. Peguei o raio deles aqui, tá? Não, vou até ver essa escada. Esse cara não é louco da cabeça. Não, não. Não, vou focar nos outros caras aqui. Os caras lá de cima. Eu venho aí contigo, honra. Pode ficar tranquilo. Cuidado. Cuidado que aí no raio tem cara no... Me cagando, essa porra aí. Tudo comigo aqui. Tá, eu tô subindo escada. Não, eles estão lá em cima. Não, no mid, tá? Elevador. Que fumo que eu dei nesse cara ali, né? E aí, Amandio? Amandio, já comprou uma rifinha do Nandão, sendo que pra ti nem três e meio não pique, né, Amandio? Aí é livre aí. Aí, é livre aí, é... Quase não dá nada, né? Se eu te mandar ter 2.500 reais, não dá nada, né, amor? De dinheiro, né? Vamos lá, vamos lá. Ai, filha da puta Tem colete aí, rapaziada Olha aqui Eu também tô É, tira aqui mesmo, daqui da minha frente? Não, lá em cima Fiquei Fiquei Cara, vou descer daqui, parece Tem cara na direita, é fortíssimo Pode tirar a carinha Dá pra ir lá? Tô bem safe, tô bem safe Boa dispensa Que isso, mano, ele tá me falando com aquele... Aquela artilharia Tudo certo aí, né, vocês, né, qualquer coisa Nossa, o L Entendeu aqui Olha, eu vou ali na loja, na real, meter um bunch, na real Vem Tem um chato com aquele cara lá em cima Repara o balão, hein, repara o balão Entendi A gente tem aqui no centro Ah, não É dois lá Hum, adora Tem mais, hein Matar esse cara aí, pelo amor de Deus, né Pô Não tenho calma não, mano Um segundo é muito também Acabou minha balão, inclusive Acabou minha balão, inclusive Saboado lá Ah, ensaboado Os caras tão lá ainda, mano Opa, minha seis, meus naipô É, três caras aqui no azul Eu tô usando a filharia, tá ligado Eu vou pegar o meu lodote aqui Tá sozinho, Rosito Desmarca aí, azul Deus, cara Ué Vixe Passei, pera Olha, ele tá na tenda ali, velho Olha o seguro tudo Bah, Rosito, trollou nós, hein Eu vim aqui pra não ter nada Bah, Rosito, tá louco Cara, meteu louco, mano Tem mais um cara aqui, ó Eu vou lá pegar a caçada de grande forte Não, mande, não Tá suave, mande É, fica tranquilo, meu querido Tem mais um contrato de caçada Tá, vamos lá pra cima Ah, que susto, homem Tá bom, tá bom Calma, não grita Tá no meio do nada, ó No meio do nada, ele, ó Aqui, assim, ó Tá aí, ó Pinguei, ó Esse aqui foi Os caras tão dando um turnoar, mano Tomar no teu rabo boludito de merda Não grita Tô indo Meu Deus, o cara meteu o cano na minha cara aqui Ai Aham Apareceu do nada, mano Meteu o cano na minha cara aqui, eu meti na carne dele Caralho, tô muito baludo hoje Hoje nem de tarde tava Tô tomando uns pet Ah, é, nota, eu tô Uhum Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Tô tomando uns pet Pegar um banjo ali Não Não Tô tomando uns pet Entra aí Na academia de manhã, tá ligado Ah Nossa Ah Tá cheirando pra treinar? Uhum Muito bom Muito bom Ai, vai Fiquei o lugar com isso aqui Comprar um revive, né Delícia No teu, né Eu sei Ih, pulou, hein Ah, tá vindo, tá vindo Meu ladinho Vem pro Nandão Vem Vem Que a ser de Jamão Uhum Arrasou nele Contato inimigo Cara, eu vou pegar o avião pra explotar Ninguém Tô, melhor que o Nils Achei 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 Vou explotar de novo É que tá difícil manobrar o O avião Meu Deus Não caí Eu tô chegando Dez segundos Tô longe Tô em mim Não, não, não Não, não, não É os caras É os bravos Não, não, não Pô, outro que essa Calma, calma, calma Tô aqui, tô aqui Calma, eu vou matar agora Fica aí, fica aí Aham, um eu derrubei Tem mais Atrás da loja o outro Atrás da loja o outro Atrás da loja Fica aí, fica aí É texto, tá Um vai te franquear pela direita Nossa, o outro tava muito longe O seu companheiro tá no Gulag agora Se ele sobreviver, ele volta Não, não, não Chegando Viado Calma aí, foi mal Foi mal, foi mal Calma Ficou atirando Esses caras É só na maldade É só na maldade Comprei o primeiro Maldade sou eu Ah, eu comi um rabo aqui Cuidado Cuidado Diferente Brincos Foi mal, apadeado Vou brincar Tu era mais humilde Ai, não, ué Vou falar porque o carro voltar Tá, não morrer nenhuma vez Embaixo diminuiu o meu porto Foi vocês, né Ó Vamos ali pra direita Por aqui, ó Tem que pegar essas casas aqui Da frente Vamos, vamos É muita gente Não, não vou nem atirar Vou atirar primeiro Eu tô de gosto, né Ai, ai, ai Tô falando Vou meter até um trofe aqui Só pra dizer que Eu não vou não Não, eu tô aqui, ó Passando Ai, não Se eu apoiar a arma Dei uma facada Aham, vai Aqui a gente tem o balão Tá certo Inimigo não tem nada Eu vou na casa do rolê Melhor que aqui Ó, debaixo dois Ai, mano Ah, eu também Nossa, quase morri Boa, boa Eu tô dentro da casa com o Hulk Não vou sair mesmo Cuidado, viu Os caras aqui, ó Dois aqui Tá aí o sniper Que lavado aqui Tô movendo Tá tomando Então vai dentro dele lá Ô cara, o certo É a nozinha ali Mata aquela escada Derrubou Ah, eu fui Nem fudendo Um passou pra esquerda Pra direita, boa Bangota de combatente Bangota Bangata de combatente Isso Mas já Vocês estão achando o que, rapaz? Aqui é o Fuma É o Fuma Tá fumando Tem cara correndo aqui, ó Dois aqui Eu não fui Vou ficar nas caixas da frente Eu vou correndo aqui Vi a caixa de munição Alguém avisa aí Preciso Vamos ali na azul Vomar os caras Embaixo ali Nós seis De mão dada, assim Vamos dar as mãos Um, dois, seis Vai Vem, vem, vem É aqui, é aqui, é aqui Não, é aqui Estão aqui Ó, tem até a barreira Tem del Deve estar durdudo Ó, passou pra direita Eu vi Tá aqui dentro, eu acho Ó Tomei um É aqui Não, é aqui É aqui É Fuma É Fuma Aqui é o Fuma É aqui Em cima da geladeira Em cima da geladeira Em cima da mamadeira Ok Tá aí agora Vamos a onde? Vamos naquela casa ali Que é boa Dois pisos Essa Isso, ali é boa Ali é boa, ali é boa Bora É progressão O Tio passou O da frente O da frente Não tem que matar Ai, Jesus O da frente Não tem que matar Tem que só ensaboar O da frente Ó, um self aqui Ó, um self aqui Boa, boa Aqui vai cá diminuição Aviso não dá Eu fiquei doido aqui Também, também, também Também, também Tá bom Não grita Desgraça Nossa Dê no like, rapaziada Quando deixa o like É corno Ai, que susto E aí, minha frente E aí, minha frente E aí, minha frente Fazer assim, ó Ó, tem três caras lá dentro Só confiar Aqui deve ter Aqui Vamos pegar a casa do meio ali Não, não, não Não, não Ah, sim Ah, porque a gente tá me do lado, né Ai Só quando estiver fechando Aí sim, dá pra pegar Dá, dá pra pegar Dá, dá pra pegar Dê Tô vendo alguém Embaixo de nós Onde? Acho que é o Fernando Ah, 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 ah Tem um Outro Mostrando Tá mostrando o Bilal Pra mim aí, cara Que isso Que delegante Meu Deus Olha isso, cara Um tiro Não tem como ruxar Tá ligado É verdade Não, se o cara ruxa Vai estar todo mundo escondido Tá ligado Aí quando começarem a atirar Os caras vão tirar Todo mundo que tá no aberto Só é nóis Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ai, não Não, vem, vem Não, aqui é todo mundo Juro Pode não chegar até o dado Vem, vem, vem Vem, vem Tá, deu um Um de vida ali Deu, os dois Os dois tem colete Os dois Não, eu também não Ah, eu vou Até que ele, até que ele Pode faltar Boa Ah, boa, boa, boa Não, não, não Vamos avançar nada É o fumo Sobe ali Pode botar Tá, mas aí Deu mal de errando O bagulho aí, cara Derrubei um ali Ai, tomei o da esquerda Derrubei lá Não consegui finalizar Não cai Não tá no meu vocabulário, rapaz Ele tá aqui, né Uhum Eu não vou ter dois Outro aqui em cima Outro, outro Vamos, vamos Ah, porra Ai, deu de cara Com o Nandão Coitado Não grita Vamos puxar Eu já tava rindo Jejeje Bora, rapaziada Muito obrigado a todos aí Que estão participando da live Rapaziada O Facebook Está dropando estrelas O que que você Seu feio vai fazer Vai clicar no ícone Da estrelas Estrelas. Ô, Rafael. 20, boa. Oi. É? Sim. Ah, é tu, né, Léo? O Léo faz amor com as mãos na parede. Não queria falar nada, né? Mas tá aí, né? Obrigado, hein, Léo. Um beijo na tua chibata murcha. Obrigado pelas estrelinhas. Rapaziada, clica no ícone da estrela lá do direito embaixo e vê se não tem 75 estrelinhas pra mandar pro Nandão ou 10 ou 20 e vai ficar assim, ó. Igual tá aqui, ó. Um beijo na chibata. Não grita que tu vai tomar... Não, não vou, não. Manda STG, exclamação STG, Tiagão. Inclamação STG. Ué, o que que eu ouvi? Não. Bora, rapaziada. É no like. Fala ali, rapaziada. É o seguinte, ó. A gente tá com uma ação aqui de uma ripinha, tá, rapaziada? De um PS5, tá? A gente já vendeu, vamos ver. Opa, aumentou uns 148 números, tá, rapaziada? Quem quiser fazer a mão do Nandão, digita exclamação RIPA. Ô, Luan, já comprou RIPA? Salve, Nandão, manda um salve pra Limeira. Um salve pra rapaziada de Limeira, aquele que pega na minha bananeira, né? Brincadeira. Ô, Luan, salve pra rapaziada aí. Inclamação RIPA aí, tá bom, rapaziada? É um PS5, primeiro lugar. O segundo lugar tem que vai preferir, né? Uma mamada. Um pique... A RIPA, né? Um pique de 3.500, tá bom? Opa! Aí sim, aí sim. Valeu, César. Obrigado, meu lindo. Pega na minha chibata aqui, César. Obrigado pela 75. Qualquer dúvida, clica aqui no botãozinho do zap, fala com o Nandão. E é barbadinha, rapaziada. Quarto dia hoje, esse mês eu acho que já vai, né? Bora, rapaziada. Ajuda o Nandão aí. Bora que bora. Dele que dele. Vral, vral, vral. No Juvenal. Que play, hein, rapaziada? Entra, tem a boca. Ah, desculpa. Ah, acho que tava eu... Ah, tá, 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 desculpa. Chama, chama o teu homem. Brinks, bora. Foi mal, César. Achei que eu tava... Acabou o café. Mostra o Lodas. Não usou... Aqui, ó. STG, exclamação PPS. Manda um salve para a Cordeiro... Como é que é? Cordeiropolis. Ah, um salve para o rapaziada de Cordeiropolis ali. Tamo junto. Essa é a PPSH, ó. Se eu quiser o Lodas dela, exclamação PPSH. Digita aí, Luan. Salve, manda um salve para Santa Cruz do Sul. Um salve para o rapaziada de Santa Cruz do Sul. Tamo junto, Rafa. Boca de leitinho. É nóis, hein, meus lindos. Dez, dez da ciência, Max. Dez, dez. Ajuda demais, tá bom? A primeira, o que é que é? Um PS5, né? E a segunda é uma mamada. Valeu, fiz uma ripinha também. Obrigado, vou te adicionar no grupo do Zap aqui, Boca de Leite. Obrigado, hein? Vamos lá, deixa eu adicionar. Só um pouquinho, tá? André Apoiador. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado. Isso é... Deixa eu adicionar o André Azão aqui no grupo do Zap. Valeu, André. Obrigado aí, meu querido. Boa sorte. Deixa eu adicionar o André Azão, Boca de Leite. Adicionar aqui. O André. Aqui. Oi. Salve, André Azão. Pega na chibata. Brincas. Bora, rapaziada. E aí, Davi? Bora. Isso, ó. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado pelo apoio de todos. Vamos que vamos, hein? Hoje a live tá bombada. Bombando, bombando. Bora, Everton. Como é que tu tá, meu querido? Boca de Leite. E aí, Everton? Qual que é a boa, meu parceiro, meu querido, meu camarada? Nada. Hum. Boa, bagulho aqui na nossa querida S&T. Na nossa... Ah. Pinar que eu premexi. E aí Davi, como é que tu tá? Boa noite Opa, aí sim Ô Amandião, até o Amandião é diferenciado Obrigado Amandio Ô Amandião, brabo Bravo Amandio, obrigado pelas 25 Tô com junto, hein Amandio Obrigado, meu querido Olha o cara, 200 Olha o cara, nossa, eu não posso Obrigado, hein Salve Fabrício Já mamou hoje, Fabrício Olha o cara, nossa, eu não sou eu Bora, rapaziada Bora que bora Dele que dele Luciano, e aí meu parceiro Como é que tu tá, boca de pelo Já mamou hoje, Luciano, e aí Maurício Tudo na paz, tamo together, rapaziada Semana que vem, na verdade é semana passada Semana passada, as figurinhas As figurinhas novas vai sair agora Bora Tu viu que não atualizou O bagulho do pagamento ainda, quando vai ser mês que vem Não Não atualizou porque nós vamos receber o triplo Por que? Não sei, tô brincando Meu Deus Tá babando já Tenho, Felipe, tenho Tenho, Felipe Bugado, Facebook nem é bugado, tá louco Bora Boa, Luciano, boa sorte Eita, pô, tem sim Ah, eu tô com a ericota O cara no esquipinho, e o cara aqui em cima Hum Muito Tem cara no último bing vermelho, ele também Isso é o homem É o que eu faço É o que eu faço melhor Tão sozinhos vocês aí Porra, gente, porra, gente Porra, gente, aqui, ó Porra, gente, aqui, ó Vem ali, dá 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 Saiu Falgo lá Caralho 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 Ó, cima, ó, cima, ó, cima Caralho Caralho Contato inimigo Tem 4 anos vivo ainda Tem Mais 2 vivo Derrubei um outro por um cheiro Não der bem O seu companheiro foi pro Gulag Ele vai lutar pela chance de remobilizar Oxi Oxi Direito Vem O gás está chegando O seu companheiro perdeu a rota Vai voltar pra base agora Então, então, então A gente tem que chegar na zona segura agora Que isso, aí é botar no hard pro Nandão, né? Aí é botar no hard É, vocês morreram ali porque herdou esse time, rapaziada Não é porque você... Ah, rapaziada, eu vou ter que matar esse cara aqui Ele me perdoa, tá? Ai Ai, eu sozinho o cara morre Olha a demora da espina Primeiro golagher, primeiro Mas por que eu não vou embora? Também sou imbecil Bora Tamo junto É? Da onde é que tu é? Ah, tem uma MT, pode crer Nossa, meu Ah, não vou cair pra cá não Vou lá pra puta que pariu Aqui deve tá cheio É, não cair não Pega isso aqui, ó Pega isso aqui Pega isso preto Acho que vale a pena eu pegar perto daquela lojinha E... Perto aqui daquela outra loja lá Eu tô com 1900 Ah, pode crer, Filipão É nóis É nóis, Filipão A equipe inimiga tá atrás da outra loja lá É nóis você É nóis você É nóis você Não vai cair Não vai cair Não vai cair Tem um posto de socorro aqui. Aplausos! Vocês viram ali os meliantes, né? Voltem! Voltem, rapaziada! Opa, jogar bomba em mim, ó. Ah, ah, tô me rushando. Ah, vou ter que atropelar, né, mano? Não tem como, não. Ah, não tem como, né, parceiro. Eu atropelei aqui. Ó, tem outro aqui comigo, ó, na minha frente. Embaixo aí. Pegar lá. Tem um carinho embaixo em você, tá verde. Encontrado, vologies no próximo local. Vamos lá pegar o... Vem, vem, vem... Vem, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Mas deixe esse cara aí, mano. Ah, aí, olha. Aqui, aqui... Ah, não, reviveu, mano. Eu vou ali e atopela o cara. Vou lá para a lupa. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá para a lupa. Vamos lá. Vai, calma, calma. É doido. Fudeu, fudeu. Fica aí, fica aí, irmão. Não, não, não vai fugir, não. Eu não consigo atirar ele. Ah, é doido, hein. Só um pouquinho. Não, não. Esse cara tá fumado, mano. Ah, tá. Tudo aí, mano. Eu... Fumi rabos. Ah, de cima do morro. Agora vai tomar meu cu, cara. Calma aí, tô carregando arma. O Zip tá sem arma. O Zip tá sem arma. O Zip tá passando por ele. Tá aqui, ó. Jogando fragmentação. Aqui, tá aqui nesse lado. From lado, wir�� ... Vamos lá, dei pin Jaime. Outro, olha. Um dele e pistola. Calma de pistola, cara. Este chapter, nós vamos lá pra empurrar. Vou passar pra ele aqui Encolhe aqui, pô Dá Cara, eu coloquei ele tudo escudo, tá ligado? Tá, isso Derrubei aquele ali Pode ir, pode ir que eu vou minando a ti Vamos embora, vamos embora Deixa esse cara aí Deixa esse cara aí, vem embora Bota o escudo nas costas aí Nossa, agora tá ligado Ah Tem que tirar pra ele, ok Vou lá na escada Meu Deus, curiosidade Vem, vem, vô, vem que eu vou minando a ti, pode vir Tá, pô, fica ainda De novo, bala arma, não vou nem carregar, vem Agora eu vou Aonde, vô? Vai, 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 vai Derrubei, derrubei, vem, vô Pelo colete, vô? Vem, vô, vem, baixa Mataram eles Quer colete? Tem, tem, tem Deu pé Lá deu coisa agora Opa, ele vai Meu bote tá saindo não Vou pegar, vou pegar Cadê o cara É o exótico do Kod, mano Ah, é o exótico do Kod Que te humilhou, né Ah, e que te deu na, lá na beira do Rio Na beira do Rio, ele pulou Pera cá, comigo, ó 26 balas, aqui Tá, não Tá aqui comigo, eu acho Tá aqui, ó Embaixo, ele pulou, cara Tá tossindo o gás Nossa, tá aqui em cima Ai, o exótico do Kod O exótico do Kod Comeu teu rabo Ai, vambora Mano, caralho Vocês matam um milímetro Vocês amostaram esses caras Olha só Mano, 13 kills Eu e o Rosito Uma Não pode, sério Pô, aí Aí não dá Vou ter que cobrar aqui, né Brincos, bora, bora, bora Como é que vocês saíram Não, mas ele foi e passou, né O Juan tirava Eu corria Né, foi E o Juan tava de escudo, cara Os caras que iam matar o Juan Não conseguiam, velho Mas a arma dos caras ali Tava meio estranha, hein, mano Pode ter ela Não, não, dá um pouquinho de bala de errei Claro, claro Pega aqui O plate também Claro Nossa, jogou tudo pra ele Joga o rabo também Recarrega essa grau aí Não, não Só de comprar o quê? Comprar o Vant Para Ai Para Ó, pega aí Ó, tá aí na loja Te liga Se ele abrir Eu vou fumar ele Não dá Não, vamos, chega perto Eu tô de gosto Nem sei, na real Vem Vem comigo, Juan Nossa Coitadinho Ó, eu fumo Foda Só amanhã é minha Ah, é Não, é não Tá aqui no chão Não, dó, 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 dó Só mais uma aqui Só do Vant aí Vão pegar o balão Rapaziada, direita Não, pingou lá O que já pingou Você sabe, rápido Direita, não é pegar lá E também lá da tenda Em cima ali, ó Aqui assim, ó Lá, ó Vamos pegar por trás Tá, eu não Eu vou por trás Então só o L3 ali Tá Cada um com seus problemas Agora Tem que decair, né Nuno Tem que decair, né Tem que tomar na direita Tem que me fechar Nossa, tem que tomar Não tem problema Tem que ir com vocês Aqui em cima tá ruim Ah, aqui em cima Tá muito bom Piscado Voltei Ah, tá certo Não, não É mais de um É ruim É, pode voltar Pode voltar Desce, desce É, pode voltar Pode resetar Lá onde é que o coisa tá Pode resetar Fumei, fumei Ele, um de vida Ele deve ter falado assim Ah, é forte É forte Ele não tem que vir, né Tu healar ele Tem um aqui já Um de vida Tem um lá em cima Tem um aqui, ó Vou ter que voltar daqui Não, não Aqui, ó Abrei para o esquerdo Abrei para o esquerdo Abrei para o esquerdo Tô botando o plate Nossa, eu morri Ah, eu fiquei sem colete E os dois na aberta Os dois na aberta Ali, ó Onde eu pinguei Dois, certeza? É os dois, certeza Tá contigo, tá contigo Eu acho Um de vida Um Bangada, esse último Meu Deus Acabou meu plate Obrigado, Diego Obrigado, Diego Ah, eu morri, né Ai, tem dois aqui Outra Tem um pistola aqui comigo Hum, não tinha visto Pegou a Katia dele Ele vai morrer Agora, tá no gás Vai marcar É um camuflado Boa Tá indo pra esquerda Isso Isso, cara atrás, velho Nossa Tô ótimo Valeu, valeu 15 kill, mas matei pra cara já vim bora rapaziada dedo no like bora você tocou o controle, Elite 2 ô Rafinha, obrigado pelo compartilhamento, valeu Rafinha dedo no like, hein rapaziada muito obrigado, todo mundo tá me ajudando na rifinha aí rapaziada caralho, alguém mandou ripa pra caralho quer que compre o ripa pra caralho rapaziada e aí Rafa ali foi foda né, o Tom ali a gente foi sendo deixado né, tamo junto Rafinha louco demais né, eu matei bem né, matei bem né vamos ver aqui rapaziada, muito obrigado a todos aí que estão dando uma apoio pro Nandão, e aí Rafa Boca de Leite, tem a arma guerra aí se tiver já mostra, sabe, deixa eu ver se eu tenho ali bora que bora rapaziada aí ó, 160 vamos lá rapaziada tamo junto boa noite meu querido Henrique mais conhecido como Pinto que não ergue brincas obrigado aí rapaziada obrigado pelo apoio de cada um de vocês hein 160 números em 4 dias né eu não acredito e tá aqui o Nando ó ó o Nandão ó a Jane ó cara, tá muito boa a imagem da GoPro né e aí meu querido ó o Nandão ó o Nandão joquei os fluidos de freio ó, vou mostrar ó joquei os fluidos de freio a vermelhinha ó ó ficou da hora essa imagem né ficou da hora essa imagem assim né é rifa de QPS5 Felipe ajuda nós aí Boca de Leite PS5 ou 13.5 no Pix dê no like hein tamo junto muito bom dá 100 por hora né mas MT do Zé no 9 é mais rajado que essa aqui clamação STG clamação PPSH ó o Pardal 49 de 50 bora cara como é bom ABS na moto né GTA não 140 eu tô eita não posso falar pra cidade a minha tá forte demais foi feito remap sim pode crer arma guerra não tem já te mostra o Boca de Leite pô mas tá boa imagem né da da GoPro né na moral hein le ah é alto mais ou menos né da hora dê no like tá ótimo não sei o ano puta que pariu agora que eu dou uma afinada aqui eu acho muito lindo o TV1000 quem sabe um dia eu pegue uma pode crer Filipão tu acredita Filipão meu camarada tem uma MT-09 ele fez o seguro 700 pila compra o teu roubo e furto e essa aqui é 1400 caso que é Honda olha que eu dou uma esticadinha olha ali ó bora deixa eu botar aqui ah é só um pouquinho depois eu te mostro o Boca de Leite depois eu te mostro tá ai dei alt-tab morri ai ai dei alt-tab ai 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 morri foi mal tô aqui mate todo mundo vai minha esquerda aqui vai pegar vai pegar você tô morto vai pegar aquela cidade vai pegar aquela cidade vai pegar aquela cidade vai pegar aquela cidade tem gente aí rapaziada tá onde eu tô onde eu tô tô chegando tô chegando meu Deus meu Deus não ó colete aí ó aqui dois ó o que que ele falou que ele mama gostoso e dá o toba meu Deus não isso aí só a família dele descobre que ele é assim meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus gostaram de pau nossa você é meu filho cara ia apanhar tanto mais tanto guarda nossa calma nossa senhora percou percou velho mas você recou eu ia pegar um kill de luz aqui e livrar ou como é que é tá ligado tá ligado para de dormir é quase é de carne já viu de carne eu tô chegando aí vem cá vem cá matado ai mano eu tô armado eu tô de lodo tá eu não vou nem atirar vamos matar ele um de vida cara ele vai morrer um de vida ali atrás mata tu aí eu não quero quitou quitou aaa quita 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 deu tempo melhor quitar do que que eu falo besteira tá bom quita aí deu horrível brinx quita aí vai ser horrível o quita aí vai ser horrível o quita é foda na moral sabe que eu tenho vontade de falar umas coisas né mas não fala eu já falo que é corno que a mãe tá na zona eu já meto louco não precisa não meu deus do céu o cara quitou mano na bala fio bora isso aí é vir do Tony Boy brinx na bala fio bora nossa ah cara pra casa não tem nada cara não sei nem onde é que eu vou bora bora nossa cara tem um time inteiro perto do balão ali tá eu gostaria eu gostaria Cuidado, tem um time inteiro aqui perto do balão, mas nas casinhas Bande inimigo ativo, tô de gosto Passei, passei Tô vendo aqui, ó Derrubei um lá, só não consegui finalizar Vamos deixar comigo lá de caminhão, bora O banco do motorista é meu É na outra casa, eu acho que é isso Ai meu Deus Vem lá, vem lá Nossa, os caras sempre tem um assim Não dá pra ir pra cima, rapaziada Olha isso, ó Meu Deus, caralho, onde é que tem um caro aí doido, mano? No Pix já vira apoiador com o qual eu comprei? Não, é exclamação RIPA, Elton 10 no Pix, não Exclamação RIPA, tem que comprar, tem um número lá, Elton Digita exclamação RIPA E digita aí pro Elton, que o Elton vai entender Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente Mas se perder, já era Vença essa briga ou capture o objetivo Não, eu vou cair no ré contigo aí Já vamos comprar um lodo aqui, ó Tá, Pler4, tô vendo, calma aí, vou te ajudar Olha o cara Olha o cara Vou jogar uma dinai pra boca de fã Tem uma grau ali Bora, Jackson Opa Fogo live ou não pê? Vem, velho, tudo bem, Fernando? Ai, tá, desculpa Ai, perdão, calma, não grito, não Brinco, velho Tô procurado um cara aí, velho Tô procurado um cara aí Comprei um céu pra mim Tem alguma arma ou não? Hum, tem uma PPS, velho Cadê? Tô procurado, velho Ó, comparação, não, leva pra lá também, trope aí Cadê a carlinha? Cadê a carlinha, então? Cadê a carlinha? Cadê a carlinha? Por que, Hugo? O que é que houve? Eles vão pegar o balão, né, por exemplo É que esses eles são durinhos Não O que me mataram Eles ficam cravadinhos na janela Nossa, é o Puma Um já foi, né? O outro tá comigo, um na esquerda Tô me das costas agora, rapaziada Das costas, tá? Uso, uso, uso Que kit, maluco, mano Tá, cuidado, time nas costas, tá? Marquei o nosso do gato agora Já jogo Aí, só que não é essa coisa, na casa já tem Eu fui, parceiro Tô tentando confusão Eu fui Não, eu fui Não, eu vou vazar, eu vazei Já era quem me curte Tô bem, tô bem, tô bem Vamos matar a cara aqui, não matar Eu tô sem goleiro, mas vou ajudar, relaxo Tô vendo aqui, ó Ai, tem que ser Eu derrubei um na casa Eu derrubei um lado pro fora, do outro lado Meu Deus, boa time Só que eu derrubei esse cara Eu preciso de colete O que que foi? Eu preciso de colete, preciso de colete, 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 colete Não, não, não Já joga aí a caixa de munição aí que pegada, mano Ah, foi eu que peguei Nossa, vem cá Foi eu que peguei, foi eu que peguei Aí, cara de munição nenhuma aí, ó Vou pegar o balão lá, hein Vai pegar colete aí pra nós, hein Eu peguei quatro, tô bem Vamos, vamos, vamos Ele não deixar o like aqui é corno Brinca-se Tem líder, nem sei o que porra é Não, tem uma amadora, diferente Ah, tá aberto Pode ir pra lá Pode ir pra lá, safado Cadê a dona sua caixa? Pode ir, pode ir Só fica no... Tá com tudo, né? Tô de oportunista também Tô de oportunista também, hein Só oportunista Então, tá bom Bora Bora, um Já peguei, um Ah, duro Cara, vamos pegar o expresso da manhã Vamos, então, vamos Tem ou não tem? E decide aí Não, cara, tô falando que não Então, dá o top, então Caramba Vai, menino Podia vir especialista aqui agora, né Vai vir, tô sentindo Não Eu vou subir, faz aí Vou aqui pra frente naquela lojinha ali, ó Aqui, ó, mano Aqui, ó Não, bante, bante Ó, eu peguei um ataque aéreo, Rodrigo Tu tem dinheiro pras coisas Caramba Oi Caramba Oi Fala com Oi Ó, eu tenho um balão portátil aqui Ah, mas então já faz a boa Eu não tinha jogado se tivesse Tati, sou imbecil Só pode voltar pra não ficar junto, velho Tati, tô indo pra não ficar Quer pegar as kills, né Sem vergonha Ah, safada Bora, tô sem kill Vem, 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 vem Ah, perdeu os segundos aí Que o final não vai levar tudo Ah, eu sei, né Já me fui, meu garoto Eu não sei Ah, vou ter que pousar aqui mesmo pra soltar Não, não, pode vir, Rui Fica tranquilo Se eu morrer eu te xingo Ai, pode soltar Pode soltar Meu Deus Ah, mano Tomei dos dois lá Deu bem um Boa Da frente é que eu derrubei O verde pega ele Se ficar aqui eu vou morrer Derrubei um aí, verde Como assim, cara? Tá, finalizei aquele pra aqui Depois ele mandou eu tomar no toba Boa Acorda as costas Você queria, tomando TP, hein Cara, eu tô mandando um outro cara aqui embaixo Não divide isso aí Eu vou, vou Tem cara a nossa direita, irmão Minha frente tem Minha frente tem Minha frente tem Minha frente tem Pega aí, verde, azul, ó Não sei pegar um Eu pego um Vant Relaxa, pode ir, pode ir Pode ajudar ele lá que eu pego Pode ficar tendo comigo Pode ir Tô, tô suave Tô pro lado de vocês aí Não vou tentar com aqueles caras não Cara, ele tá de gosto Ele tá de gosto Vamos matar esse cara a costa aí lá de frente Mano, como é que vocês estão usando a adversária de vocês? Fui hip-pai? Não mini nem um segundo? Não, muito difícil Olha lá, aqui, ó É o Maros lá das novas Um de vida, um de vida aquele cara ali Vou jogar o outro Vant, tá? Pra avisar Aham, aham Ele vai, ele vai Isso, isso Passa um plate Passa na casinha Tem uma aqui, ó Atrás de cima dessas madeiras aqui, ó Eu vou ali Mira pra mim Quem é que tá mirando aí? Tá, mira Mira, 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 mira Banguei Esse aqui já era Um já foi Um de vida também Tomou também Cara, como que aquele cara Toma aquele cara o quê, meu querido? Profumado Profumado Nossa, vamos salvar Pra falar aí Bora Vou lá na lojinha Vou pegar a Vant, ó Vamos ali Vamos lá no azul Qual é que é? No azul Vamos no azul Não tem como eu pegar ela Levar a loja Não tem como ela Fica ali E ele aqui, ó Vai dar na coroa Salve, Manu E aí, Manuzeira Como é que vai? Chegou, Brabo? Como vai, meu querido? Tudo bem? Os caras vão pegar o L, mano Fazer nada Quem não deixar o like Dá o toba Tá, vamos pegar pela direita ali Eu vou pegar o... Fuma, fuma isso aí, cara Oh, merda Vou deixar ele lá Então vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos pegar a frente Na frente, é comigo, ó Aqui, ó No meio do dado, ó Eles tão ruchando, ó O branco, o branco É, cara, ele jogou um bagulho Ficou até da barraquinha Ó, o cara dormiu Quitou na barraca ali O cara quitou, acho Tem que pegar o verde lá Meu Deus, o cara quitou, cara Mas tu é um merda mesmo, né Eu vou ter os caras lá direita, hein Sim, sim, sim Mas pega aqui em cima Depois a gente não dá volta Toca o Choco Toca o Choco Toca o Choco Então vem Pega aqui Pega na minha bermudinha Pega Vou cair o Leite, hein Vou cair o Leite, hein Vou cair o Leite Vou cair o Leite Opa, tá lá Cuidado Tem mais Tô carregando Onde? Cara, eu juro que eu já vi Aqui em cima, já vi Aqui, ó Aqui na frente, ó Chegando aqui Até da barraca que tem, ó É dois lá, ó Cara, dá pra ficar aqui mesmo, tá? Não, eu vou Vou entrar ali Vou ganhar o do verde Boa Muito quebrado aqui lá atrás Eu subi em cima Eu sigo bem Eu sigo bem esse cara Bebe, bebe, bebe Tá, derrubei em cima do morro Já revive aí Não, não Eu vou Só um pouquinho, rapaziada Só um pouquinho Pega aquela bermudinha Pega lá, mano Eu tomei a kill Nossa, eles vão vir muito de pique Ó, tamo no TP de pique, ó Pique time Tá, tô safe De pique Sim, eu vou ficar no T2 já era, velho Eu vou sair daqui, senão eu vou morrer Não vai morrer Ah, não, não Já não Ó, tomei deles, ó Eu também, vambora Alguém mira aí Isso É esse mesmo, finaliza É atrás, tá aproximado Relox Tem dois Não chego, tô chegando Ó, tô meio das costas aí Nossa, não dá, calma aí Deu tudo que é lado, tá Vou lá matar aquele perlão Ó, de cima do morro lá agora Cara, tem três caras que vão pegar a nossa costa aqui, ó Aqui atrás, cara Pra nós ficar aqui esperando Esses caras aqui que tem que matar Estão embaixo, estão embaixo Já vi, já fumei um Tá Aqui eles não vêm, aqui eles não vêm Eles não vêm pela esquerda Tô marcando com vocês Tô sem bala É três caras aí embaixo aqui Tem outro vant, soltei o vant Tô vando de trás também Não tá Tá, aí embaixo Tem sniper, cuidado Tem sniper Aham, então falei Aham, então Os caras vêm de pinto Nossa, tô sem bala, velho Até que é Não, não, não Vai pra lá, vai pra lá Bota o, bota o Morreu Morreu Não, morreu Morreu Que porra é essa, cara Tá, não, não, não Não saiu, ó Não saiu, ó Esse aí, derrubou? Boa Vou esperar Nossa Eu fiquei deitado Eu tô deitado aqui Tá, derrubei um do buraco lá Aham, tá Cara, vai ter que engolir esses caras Então vamos O de cima também Vambora Tenho quatro balas de reserva na arma É, o de cima Nossa Tô bem, tô bem, tô bem Relaxa, tô bem O do morro já tá com de vida Não, não, não Não, não Fica aqui Derrubei O, não, não Som de vida O negócio foi Não foi Eu não consegui passar Deu bem Minha em mim 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 Só um pouquinho Deu, você não foi O outro tamanho Tá em cima No T2, eu acho Pega aquela Cara, faz um do que Tem que tomar Não, não Eu passo Eu passo Fica tranquilo Eu faço, fica tranquilo Tá, não, eu faço, fica tranquilo Ó, tem um cara ali, ó Mataram esse Boa Não, eu tô sem dinheiro, é com vocês Eu tô contra o vant aqui Eu tenho ataque, contrai selfie Vamos tomar aquele da barraca, vamos varar ele aí Da de Garcia, vai Fuma, 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 fuma Vai cair lá, vai cair, ó Ai, ai, não Deu baboso, jogado muito Eu vou cair aqui, ó Vou cair, fuma, jura Então vai, eu vou finalizar o cara que eu derrubei aqui Eu também, meu Deus Ai, meu pai Eu vou usar, fuma, fuma, fuma Gasta, cara Opa, tá aí, tô me rasgando Opa, tá aí, tô me rasgando Tem bala aqui, tem bala aqui Eu tenho outro aqui, ataca O outro, tá me chamando à esquerda Pra esquerda Isso Sei lá, meu Deus Sei lá, meu Deus Tem um ataque ali, nem tem Eu já cometi um ataque, mas é nosso Só mais um Deu baboso Deu baboso Deu baboso Eita Eita Forte, forte Forte, não mata Quem matar na bala é corno Quem, quem matar na bala é corno Eu vou, ó Eu tô de conclusão Calma, calma, não sabe Zicou, né Aqui na frente, ó Tá de chuva, é um merda mesmo Vai, não, não mata, não mata Ah, não Bora Bora Dedo no lar Inclamação Inclamação PPSH Inclamação STG Valeu, meu querido Elton Obrigado, Elton Opa Vinte Boa, meu querido Obrigado, Cesar Obrigado, rapaziada Que tá me ajudando na refinha Tamo junto, hein E aí, Maxwell Opa Obrigado, hein Rapaziada Vocês são fenômenos Muito boa sorte a todos, tá Rapaziada Eu ia fazer Olha só Eu ia fazer assim, ó Vou explicar um bagulho pra vocês aqui, tá Só um pouquinho Aqui, ó Eu ia fazer assim, ó Rapaziada Mas a gente mudou de ideia, tá A gente ia fazer assim, ó Rapaziada Deixa eu mostrar aqui Muito obrigado a todos, hein Muito obrigado a todos, hein Rapaziada A gente ia fazer Opa, 180, 68 números vendidos A gente ia fazer assim, ó A gente ia ser Mas eu achei melhor assim, ó Opa Ô, Vinícius Obrigado, Vini Obrigado pela 75 Nós ia fazer assim, ó Rapaziada Obrigado, hein, Vini Obrigado pela 75 Tá, um beijo na tua chibata muxa, hein Nós ia fazer assim, ó Vem aqui, né Bota tipo 699 Ó 699 E sorteia 1 Aí, pá Sorteou E o número ganhou 658 600 e... 600, ó E 58 Estaria aqui, ó 658 Mas a gente vai fazer Eu acho que pela Loteria Federal, hein O que vocês acham Eu acho que é mais legal De ontem, né De quando que é Aqui, ó Eu acho que é aqui Onde é que é a Loteria Federal Resultados aqui, ó Tipo, tu vem aqui, ó De ontem, né Sábado, dia 3, ó O 1 O 2 O 3 O 4 Os últimos 3 números, ó No caso aqui seria O 271, entendeu Daí tu vem aqui Olha 271 E pimba Aí, tipo assim Ou o segundo Por ordem, né Digamos Os últimos 3 números Digamos que o primeiro O primeiro O primeiro prêmio Seria 928 Digamos assim Como não tem 928 aqui Aí nós pularia pro segundo Daí no caso O que que vocês acham Acho que é melhor, né O que que você pode Melhor? É melhor, né Também acho, né Fica mais Pode ser Pela Loteria Federal Fala Boca de Leite Mano um salve pra minha mãe Rose Nares Tamo vendo Ah, tamo junto Um grande salve aí pra Rose Nares É nóis Rose Nares Nando Você que é Espector do Hã? Como fazer o Piu Piu Ficar pra baixo Ei, que papo é esse? Que jogo tu Inclamação STG Ou Inclamação PPSH Vai dar confusão isso aí? Não, não tem confusão, né Everton Ali é... Arma Guerra boa Vou mostrar aqui Ainda bem que tu me lembrou Deixa eu ver se eu tenho ela aqui montada Não, não tenho arma guerra Não tenho arma guerra Vou ficar te devendo a arma guerra aí Fiquei te devendo Ah, gira não, Elton Só virar apoiador Não, tem que virar... Pra girar a roleta, Elton Tem que ser apoiador Ou pelo pixel normal, tá, meu querido? Opa Pode ser? Não tenho Obrigado, hein, meu querido Obrigado, Elton Boa sorte, tá? Vamos que vamos, rapaziada Nando, manda um salve para minha Tilambucana Ai, Tilambucana Salve Salve, Maurício E aí, meu querido Como é que tu tá? Eu acho que pela loteria ali é melhor, né? Ou pelo sorteio Vocês que mandam Mandam o pico que eu vi do apoiador também Inclamação apoiador, Elton Digita aí, ó Vou botar pra ti aqui, ó Aqui, ó Inclamação apoiador Opa Apoiador Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Me ajuda demais, meu parceiro, demais Apoiador Nando, só o apoiador como eu faço com a roleta Tu tem que notificado Tu tem que notificado O apoiador quando estiver na live, tá ligado? Ah, quando tu virar apoiador Tipo, daí só tem que estar online Inclamação apoiador Isso, ali, ó Aqui, ó Pelo pix, é Pix Aqui, ó Esse aqui é o apoiador pelo pix, ó Esse aqui, ó Bora Muito obrigado aí, rapaziada Pelo apoios Boa com seus boca de leite Um Tem um carne no... Tem um carne no H Tem um carne no H Eu perdi, né? Fete o forte Ele já fez o que me segue em você Vem, tá? 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 E That intellectual Guarde é eu, cara Tente o olhinho Ah, mano, não tem como me ajudar muito antes pro lado de voces Cuidado aí 他 Telefalo Ahã Cheguei architecture Alguém Vem, tá? Vem, tá? Tem mais Não tem vídeo, Felipe Não tem vídeo não, meu querido Eu não postei nada ainda, só eu dando umas bandinhas Ah, tem no Instagram no Reels lá Mas não é nada demais, tá ligado A arma aqui, ó Loadout de arma, não vou nem pegar pra você Fazer a boa Ah, daí vocês vão brigar, é Vão ficar discutindo aí Ó, tem outra aqui, ó Meu Deus, tem outra aqui, ó Aqui, ó, pinguei, ó Pega um Vant aqui, rapaziada Pega aqui um Vant, ó, rapidão Ah, o Vant, rapaziada Tá vindo, vai, hein Tá vindo Tá vindo Tá vindo Contato inimigo Ó, vazito Vamo lá, man Algo na mira Ó, gente, acho que era um só, hein O que é esse? Oi Quando que vai fazer um churrasco pro Michael, ele falou Ó, cai um minicão aí no chão Não, não, ele falou que... Não tem Ele falou que ele faz, porque ele falou que tu não sabe, parece Não sei fazer, Michael Ah, tem balão Ai Tá de balão, vou, tá de balão Ó, o caminhão Ó, tem loja e nós tem ali aqui, véi Que isso? Vou lá no L, vou lá no L, não vou no tanto do caminhão Um só no caminhão Ah, não, sim Isso, isso, isso Ah, carinho Vai, 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 vou lá um Ah, tomei fumo Dois Tá, tem mais pra esquerda, hein Finalizado o cara ali? Faz o vant aí, rapaziada Não, tem cara aí Pra derrubar Pra derrubar Você caiu Onde? Meu Deus do céu Tá, foi, derrubo de vidro o cara aí Demorou, mas ele tá vinendo Boa Não virar Ó, fumo Quebrei aquele cara lá, tá? Quebrei ele lá em cima Tá, se ele ruxar eu tento pegar Não vai ruxar não Pode ruxar você nele lá se quiser Não, eu tô sem colete Tem como não Sem colete sem nele Cara, junta o dinheiro de vocês dois Vai na loja aí Comprar plate, mágica E o cara ali marcando? Miro ele Vai lá, pra cá, vai lá Oi, tá correndo Foi saqueada Vamos ficar de olho Ó, dinheiro na loja aí Joguei dinheiro na loja aí, não sei quem aqui E o resto Eu vou aí Vocês devem pra vocês? Sim, me dá danço Veja aí Opa, tem, trofei Boa Deve ir lá, não vou ajudar vocês Um de vida Um de vida Um de vida Um de vida Aquele fortinho Ó Ele desceu, ele desceu Mano Matei, matei Derrubei, derrubei Derrubei Um de vida Outro Outro Vou subir aqui Leite aí Caralho 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 É da hora, Souza Caralho 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 Dois 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 Guiando vocês Aqui ó Ó Não consegui finalizar Outro Outro No meio da moita No meio da moita No meio da moita Ah Hum Meu Deus Eu to on fire Hoje hein Puta que fire Ah Só jogar sério Se não se baixar Ah não Mas aí não Agora já to tiltado Nossa Tem que ficar atrás hardando esse horário Cara, meu Deus Ó, cai na loja Onde? Aqui ó Bem na via Tirei pingue Já comei Põe Um de vida Um de vida Hum Cara, eu que estaria, tá ligado? Cara, eu que estaria, tá ligado? Ele deve ter meio que ela Um de vida Hum Ah não, cara Não, você não foi aí, parceria Ah Hã Eu vou matar Hã 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 Olha a casinha, onde ele queria parar Tô indo lá Antes de inimigo ativo, cuidado Já olho o Elton, boca de leite Ó, onde é que você estava ali, ó Dois, ó Aqui tem bala de fuzil Não tem nada, nem pra recarregar Não, eu vou pra aquele mesmo Dois aqui, tá? Olha, tô tentando Eu acho que tá em cima, tá? Uhum Tem, então tem dois Vai te ativar Vai te ativar Ah, ah, ah Vai te ativar 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 Já te ativou Vem aqui, tô meio lado aberto, cuidado Cara, é inseguro Ai, mano Calma aí, eu vou entrar aqui Ei, ei, pode vir, pode vir Tá ruchando, eu acho Tá ruchando, tá ruchando Nossa senhora, tá no papo hoje Não, 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 não tá ruchando, cara Fica de olho, soldado Fica de olho, soldado É a sua vez Ninguém quer ir lá, mano Tem que, tem que matar o cara Volta pra mim Mas se perder, já era Tá da hora, soldado Acabou Ai, se fodeira Ai, vai, se foda Boa Boa não Quando tem lá Ouça Não falta Não vai de mim Tá, tô aqui Vou te esperar Vou te esperar É bom, cara Bom é eu Tá, tá, tô na área Tá, tá, tô na área Tá, tá, tô na área Tá, tá, tá Pra fora Fora da casa Na direita Cheguei Tá aqui comigo Em ti, no puta La weá O companheiro tá voltando Espera Tem mais um, cara Salve o Daniel E aí E aí, Daniel Beleza, mano Como é que tu tá Do meu loot Joga o cara de munição aí Não, não precisa Não quero Também Caralho Mano, eu sou desse jogo É muito bugado Tá ligado, mano É muito bugado Eu ouvi, mas Eu sei lá Ouvi, não Nem sei o que eu tava ouvindo Mas Era tanta bala ali Tanto tendão Não, porque tu falou assim Eu acho que ele tá rushando E eu não sei nada, mano Eu também não Não, foi tipo Foi, sabe Foi meio que pininho assim E só um trotinho, tá ligado E só o trotinho, tá ligado Não Não, é Não, eu derrubei aquele ali Um de vidro Boa Boa Boa, boa Ué Aqui não vai ter nada Pra larguer Vai, vai, vai Não, eu derrubei Vá, para dar um salve Em, né Fica alegria Nossa, no meio do nada ali Aham, deu um morro, né Mais rápido Também Também Tirando Tirandinha Vamos todos Tirandar O que ela foi Lê o chat O que ele queria mesmo Era mamar Fazendo Aqui não vai ter nada Falou Salmação STG, João Dê no like Vou pegar essa caçada de grande porta E fiquem tranquilos, bebês Amor Dá um café Dá um café Eu quero café Dá um café, só uma xícara Batidinho Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Eu sou arma secreta Porra mano Olha o outro vindo aqui Onde? Perdido Ai, coitadinho tá Ah, mano, coitadinho Ai Me senti mal por esse acontecimento Sim, claro, ele te mata escondido E aí, vou matar onde? Fala Fala Tem um lugar na escada Cara, eu vou descer aqui, cuidado, hein Ai, pé da puta Ah, pé da puta não Me estocou a bomba, eu não acredito Nossa, acabou tudo aqui Foi, acabou tudo Ah, eu também não vou Meu Deus Deu na janela aqui Tem mais Tem sim Pode ir Pode ir, eu vou pegar a esquerda e pegar um Vanter aqui, ó, na casinha Se fumar o Elia, eu vou pular, hein Olha que papéis Dia na loja, dia na loja Cuidado, pare, perigo Vai, mama, eu Vai Eu botei o Elia Korn Fiquei desse aí, né Não sei, como é É sim, é sim, vamos Pega a caçada aí, pega a caçada Vai, rapaz, não, que eu mato Tem que virar, vira, vira, vira Não, vou matar ele, vou matar ele aí Ó, reviveu na loja aqui do nosso lado, hein Ó, chegou mais doido aí, ó Mas piquei... Tem um de gote aí, ó Triste Ih, olha o cara aqui embaixo aqui Cara, eu tenho mais pedido cego que eu tenho Ó, o caminhão vindo aí Vamos só no caminho Ó, o balão vindo, ó Tomando TP, ó Aqui, ó Não, errei tudo É o doido ali Vou pegar um vant aqui, rapaziada Rapaziada, tem apoiador no chat aí Não sei quem deu pôr Agora não dá pra ver Opa, aí na frente, ó Tu viu? Vou pegar um vant aqui Eu peguei um Já gostei o que eu... Só no teu, só no teu, firme Tá, estou aí Estou no ar, só um pouquinho Estou aí, estou chegando no ar, tá? Uhum, uhum Estou necessitando reconhecimento de área Não era nosso Indivíduo, indivíduo esse cara Indivíduo esse cara Olha, 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 olha Olha isso aqui O que é que é isso aí, rapaziada? Já matei O que é isso aí, mano? Meu Deus Não, vou matar não Vou ficar só olhando Brinco Sim Meu Deus, ruimzão aqui Ruizão aqui Ruizão Não dá, não dá Não dá Ali é ruimzão Estou dando Estou fumando ele daqui mesmo Olha o caminho Oh Oh Tuxa Calma, rapaz Calma, rapaz Ele meteu para o amigo dele Vou chegar bangando, hein? Estilo para o Oeste Caboclo Local O que é que esse cara Acabou dentro da vida, cara? Lançando com função Tá, esse eu derrubei Relaxa, relaxa Derrubei o outro Tem mais um Matou? Ah, o cara é de onde? O cara está lá Não sei aonde Ah Fuma, fuma, fuma Um vivido Pega bem na loja De que é que eu vou te filmar Pega o sim, papai Por favor Não, com toda certeza, Marão Sem favor Beleza Com certeza, Marão Boa, Diego Marão Ó, Marão Ah, eu só trabalho com o CERD Não trabalho com o AX Não sabe, não fala Brinco Chegando na loja ainda, Marão Não, também não, Marão Precisa de mim, Marão Fala Fica na boa aí Pega essa lojinha aí, Marão Ah, não quero ler Nossa senhora Ah, eu sou muito brabo nesse jogo aqui Fica aí Não, eu vou morrer Se eu ficar aqui É com vocês aí E esse ataque aí, qual é que é? Um de vida ali, rapaz Até na pedra direitinho Um de vida Só matar Ó o grau do cara Mataram? Boa, time Não Falei, né? Teimoso Faz a play Relaxa Faz a play Ah, eu fiquei que não pegou ele Mas é teimoso, né? Tá louco Ô, Felipe Obrigado, Felipão Obrigado pelas cintas e selas Opa Bora E aí, meu querido Diegão Pegou o apoiador Quem é que deu pôr o apoiador, rapaziada? Não vi, foi mal Quem é que deu pôr o apoiador, rapaziada? Passa cal aí Quem é que mamou Ops, quer dizer, deu pôr o apoiador Quem é que foi que deu pôr Obrigado, hein, Felipão Obrigado pelas cintas e selas Um beijo na tua chibata murcha Ajuda demais, tá, Felipão? Obrigado aí pela moral Obrigado pelo apoio, hein? E valeu, Diegão Eu quero saber quem é Eu? Obrigado, Rafa Tamo junto, tá, meu querido E desculpa não ter visto ali, mas Né? Tava uma treta ali, absurda Me perdoa, tá, Rafa? Eu? Não Agora quem foi? Quem foi? Agora eu não sei quem é que deu pôr O Rafa ou o Elton Não, o Elton virou apoiador pelo Pix, né, Elton? Só terminar aqui Nós já vamos rodar a roleta Salve, Thiago Boa noite, Regi Só terminar aqui Foi o Rafa? Obrigado, Rafa Sim, e o... E o... E o Elton virou pelo Pix, né? É isso, né, Elton? Já vou girar a roleta pra ti e pro Diego Só deixa eu terminar aqui a play, tá, rapaziada? Muito obrigado aí por todo mundo Que tá me apoiando de alguma forma, tá, rapaziada? Foi no Pix, hein? Não, fenômeno, fenômeno Obrigadão, tá, Elton De coração mesmo Ô, meu querido Diogo Obrigado pelo compartilhamento Obrigado, obrigado, meu querido Marcando coordenadas do ponto Eu vi o na esquerda aí, né, Verde? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Marcando o ponto Não Tampo junto, Elton Boa sorte tá no play aí Torço por todos vocês, rapaziada Marcando coordenadas do ponto E aí Esseしま Blindedas do ponto E aí Não Não Entra Não Na Ah Não Você Bora, meu querido Bora que bora Como faz pra virar aportador no Pix Aqui, ó, meu querido Todo app tem um cartão virtual Não, 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 esse pode ser por aqui, ó, rapaziada Vou mandar aqui, ó, do Pix Opa, bora Rapaziada, vou começar com o nosso querido Elton Boca de Leite Só um pouquinho, deixa eu passar o anúncio aqui que eu fiz Bora, só um pouquinho, vou mandar aqui, ó Aqui, ó, exclamação Apoiador Apoiador Tá Bora, vou botar aqui, ó Salve, Rafa, diz o número de 1 a 10, Elton Bora, diz o número de 0 a 10 Vou botar até a música aqui Bora Númer de 1 a 10, Elton, fala com o Nandão aí Aqui, ó, pra virar apoiador pelo Pix, ó 7, tá, só um pouquinho Aqui, ó, meu querido Aqui, ó Aqui do vídeo apoiador pelo Pix, tá? Mandei o link aqui, ó Bora, meu querido Elton Boca de Leite Vamos lá, boa sorte, meu parceiro Bora que bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora, Elton Não foi dessa vez Tó, 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 tó Elton Obrigado pelo Por aí de Cris e enfim Ajudar o Nandão, tá? E muito obrigado pelo Pelo Por se tornar apoiador Se tu quiser entrar no grupo do WhatsApp Tu digita no chat Exclamação Zap E daí tu vai ver que vai ter um link Aí tu me chama no Zap ali Que eu te adiciono, tá? Tamo junto, hein, Elton Tamo junto Fala, Diegão Fala aí agora, meu querido Meu camarada Diego Obravo Fala, Diegão Ah, é o Face, Henrique Facebook tá Brabo 4 Bora, Diegão Boa sorte, meu querido 1, 2, 3, 4 Boa sorte, Diegão Fujapito Ai, Diegão Não foi também, Diegão Tu mamou, né, Diegão Muito obrigado aí Obrigado, rapaziada Que deu pôr, apoiador Obrigado, né Obrigado pelo Diegão ter pego Ó, só digitar aí E mandar um ato ali E vamos que vamos Ô, Boca de Leite Eu parei aqui, tá? Falou, falou, falou Abraço, abraço Obrigado É, eu tô fazendo Seus Vardes à tarde Tá? Ah, hoje tu não fez, né? Porque caiu a luz, né? É, mas tamo junto, tamo junto Parei, parei Falou, falou Valeu Valeu Obrigado, hein, rapaziada Muito obrigado a todos Obrigado, Elton Putz, não viu o que que deu? Não ganhou Mas vamos de novo aqui Vamos de novo Eu quero te dar um Eu quero te dar um número Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ó, eu quero te dar um Um número da rifa Boa sorte, ó Ah Ah, chegou agora Então dá uma mamada, então Dá uma mamada Rapaziada Muito obrigado a todos Tá? Que de alguma forma Fortaleceram o Nandão, tá? Fiquem com Deus A gente volta hoje Ó, a refinha bombando, né? 168 números Brabíssimo Muito obrigado a todos aí Que de alguma forma Né? Ajudaram Ô, Nandão Vou grancar o Kels Lá, tá, rapaziada? Fiquem com o Joe Ah Fechei o bagulho antes Sem querer, cara Deixa eu ver se dá pra me engancar Ele por aqui, ó Obrigado, tá, rapaziada? Obrigado Valeu, hein? Vou ver se eu consigo engancar o Kels Ali, rapaziada Fechei aquela hora O troço E a gente volta amanhã A meio, meio dia Meio dia Deixa eu ver se consigo Não vou conseguir Putz Ah, vamos ver Vamos tentar aqui Vamos ver aqui Não consigo Não consigo Consigo Rapaziada, vou mandar vocês lá no Kels Tá, fiquem com Deus É nóis Até mais, tá, rapaziada? Muito obrigado a todos aí Que de alguma forma Né? De alguma forma Ajudaram o Nandão E vamos que vamos Tá, rapaziada? Fiquem com Deus Valeu, hein? Até amanhã Tamo junto Obrigado, rapaziada Beijo no popô, tá? Tô com medo Nandão Dá uma mamada aqui Bota pra fora Vamos Amor Obrigado Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau